Música Ok galera, boa noite, muito obrigado a você que está ligado com a gente aí em todo o Brasil A partir de agora já estamos entrando no ar, aqui com a CN Web Rádio Diretamente aqui da quadra de esporte William Souza Onde vamos levar para você mais um jogão da Copa de Futsal entre empresas E já já enquadra a New Mix e de um tudo, vai bater bola para você E vamos já rapidamente acionar o nosso comentarista e repórter 2 em 1 Nosso amigo Chiquinho da Mariazinha, boa noite Oi, boa noite a você que está na nossa companhia da CN Web Rádio Aquele abraço, muito obrigado por sua companhia E a você que está aqui na quadra e a todo o Coelho Neto, a todo o Brasil Nós estamos já aqui com a escalação do Anil Mix 33 Sérgio, 9 Jean, 10 o Bando, 11 o Flaubert, 7 Fabrício, 12 o Anderson, 6 o Galego e 8 o Lima Essa é a equipe que vai e que já está na quadra A de um tudo, vem com o número 4, o Manuel O 1, Pantica O 13, Fagner O 15, Rodrigo O 10, Raimundo O 6, Lucas O 8, Junho E o 11, Railon São as duas equipes E quem vai mandar Começou É Rubens e Marcel Oi Roberto Já começou o jogão para você Já começou o jogão Aí você com o Anil Mix E de um tudo Pode só lembrar que A de um tudo Está jogando de camisa amarela com traços pretos E o Anil Mix jogando Aí de camisa vermelha Com traços azuis E a bola já rolando para você Aqui na quadra de esporte Entre Anil Mix e de um tudo Quem está de força aí A de um tudo bateu ali De qualquer maneira Quem batia nela por ali Cadê o nome dele por aqui Rapaz Ah é o Fagner O Fagner que bateu Porque está trocado aqui Esquerda para a direita Direita para a esquerda Mas está tudo ok Quem tocou nela foi o Fagner A bola já saiu A bola já está ali parada No meio da quadra Vamos ver De quem é que é a bola A bola é do Anil Mix A Anil Mix que está em quadra Batendo bola para você E a bola já foi tocada aqui Foi direto aí para o goleirão Aí de um tudo Eu gostaria só Que a gente descobrisse aqui Quem é os goleiros dessa equipe Marca um X aí para mim Quem é o goleiro De cada equipe Você ligado aqui Você ligado aqui na sua rádio web A rádio web digital De Coelho Neto Maranhão Brasil Você se liga e a gente Fica ligado em você Olha aí para você Que já está ligado com a gente Manda o seu valor para a gente Em qualquer lugar desse Brasil Que a gente manda de volta O valor para você Com muito carinho Através aqui dos nossos microfones E aqui a bola não para Quem toca na Maricota aqui É o time da Diantudo A bola foi tocada aqui no meio Quem bate nela por ali É o Rodrigo Bateu e gol Gol A idade Do Anil Mix Olha a bola já chegando No fundo da rede Eu tinha tirado aqui um pouquinho A atenção Não deu para olhar E nem saber quem marcou Daqui a pouquinho O número 7 que marcou então Foi o Fabrício Para o Anil Mix Olha aí Já é 1 a 0 1 a 0 para o Anil Mix Para você Era um decorrido Pela minha marcação Dois minutos Desse primeiro tempo E o jogo já está Aí 1 a 0 Para o Anil Mix A bola sendo tocada ali Pelo Wagner A bola acabou saindo É lateral que pertence Ao Anil Mix Anil Mix que já vai vencendo Pelo placar de 1 a 0 Você ligado com a gente Nós ligado em você Sempre trabalhando Em nome de Prefeitura Municipal De Cuilho Neto Amor ao trabalho Esta é a Copa de Putzau Entre empresa Uma realização Da Prefeitura Municipal De Cuilho Neto E a organização É da SEMEL Secretaria de Esportes Vamos lá Agora sim Agora está ok O goleiro Aí do Anil Mix É o Sérgio O goleiro Ainda de um tudo É o Francisco Número 1 Muito bem Vamos lá Bola rolando aí Com o Anil Mix O Anil Mix Quem bate na Maricota Ali é o Lucas Esse está conduzindo A Maricota Voltou atrás Para o Francisco Jogou na frente Sem perigo A bola saiu Lá pelo ali de fundo É só ali Bola no chão Ali para o goleiro O goleiro que é o Sérgio Já tomou O goleiro que é o Francisco Melhor dizendo Ele já tomou um gol Já tomou um gol Muito bem Vai descendo aqui novamente Aí o time do Anil Mix Vai conduzindo a Maricota Botando no chão Aí a bola sendo tocada ali Pelo jogador número 6 É o São Lucas Agora sim Está acertado Está ok Estava trocando agora aqui o nome Botando o nome do garoto Do Anil Mix Na de um tudo Mas agora vai Muito bem A bola descendo ali novamente Aí com a de um tudo Bola foi lançada Na frente ali Bola no chão Aça Saricó Ajeitou Cruzou a área aqui A bola saiu Aqui pelo lateral Lateral bola Chiquinho Nós estamos aí Aos 3 minutos Desse primeiro tempo 1 a 0 O Anil Mix É um jogo bom É um jogo bom Nesta noite 1 a 0 E ele já Já disse Ao que veio É O Anil Saindo muito rapidamente Do meio Para o ataque E conseguiu fazer Um gol Num chute Que é O clássico Chute De ataque Meio de quadra Atacante Atacante Rede Parabéns E está melhor no jogo Muito bem Laval Fagner Brigando aqui Para o de um tudo A bola foi recuperada Aí com o Anil Mix O Anil Mix Que vai vencendo Pelo placar de 1 a 0 Vai descendo o Fabrício Ele tocou rapidamente A bola de quadra Para o Flaubert Botou no chão ali Retoma o goleiro Jogou na frente É a de um tudo Agora que vai no ataque Quem vai Contra o Lebraninho É o Luca Vai brigando Foi derrubado ali O juiz Se não aconteceu Nada Segue o jogo E lá vai nascer O Anil Mix Bateu ali Na trave O Galego Chegou sozinho E bateu na trave Olha aí De novo Na trave De goleiro a goleiro E a bola não para Está rolando aqui Com o Adiuntudo Adiuntudo está com ela Lá com o Lucas Ele foi lá para além De fundo Bateu Quase que ela entra Ô Siquinho Ô Roberto O Anil Mix Está saindo muito Pelo lado direito Só que ele não está Fazendo a coisa certa Como você diz Não está tirando 10 Porque ele não está Passando Essa bola Da direita Para o centro Perder a pouco De um gol Dessa forma Então tem que fazer O passo Mas fazer o passo É ajustado Para que o atacante Chegue e bote a bola Para a rede Muito bem Aqui o Anil Mix Já vai vencendo Pelo placar de 1 a 0 E a bola vai rolar A noção com o Fagner Ele virou o jogo Lá para o lado ali Bateu ali para o jogador Do Tadinho Tudo Quem tocava nela Era o Raimundo Mas a bola ficou de graça Para o Anil Mix Já está com ela aqui O Fabrício Ao todo gol Sassaricou Para lá Para cá Bola saiu A bola saiu É lateral Lateral bola Para a cobrança Está o Lucas O Lucas cobre Ele rola Curtiu Maricota Para o Rodrigo Bateu na frente Ali Segura De qualquer maneira O goleirão Sérgio Que já repõe a Maricota Em jogo Aí briguando ali O Raimundo Tocou de cabeça nela o Fabrício A bola voltou atrás ali Para o Lima Ele bateu forte nela Mas ela subiu demais E saiu pela linha de fundo Olha aí Você se liga Aqui a Copa de Futebol Entre empresas Você vai descendo ali E é gol Gol Do Anil Mix Fundo Camisa número 10 Era um decorrido Pela minha marcação 6 minutos gravado Desse primeiro tempo E o placazão gira O placazão marca Anil Mix 2 Adianto do zero Siquinho Roberto E amigo De você que está Na nossa companhia Já está observando Que o Anil Mix Está saindo muito rápido Com aquele passe Certo Passe ajustado Passe bem feito E aí Ele saiu Ele Ao meio da quadra Fez o passe E ele saiu Na frente do gol Sozinho Então É muito fácil De fazer o gol Quando as jogadas Elas são feitas Perfeitamente Sem problema Muito bem Bola rolando Aqui com o time Da Adiantudo É o Rodrigo Que bate nela Subiu demais A bola Saiu Lá pelo ali Do fundo Ficou ali Pro Sérgio Goleireiro Aí do time Do Anil Mix Que vai vencendo Pelo placar de 1 a 0 Ele bateu com a mão Ali Não valeu Bola entrou Mas não valeu A bola vai saindo Ali Quem tá com ela É o Raimundo Da Adiantudo É toma aí O Anil Mix Quem desce Olha ali É o Bando Já perdeu Maricota Voltou Entregou Aqui no meio O Raimundo Bateu de perna Direita A bola Explodiu Explodiu Ali No Pivô Ali do time A bola acabou Saindo É tiro de canto Para a cobrança Do Fagner Ele cobrou Ali Tocou de cabeça Nela O Rodrigo Mas saiu E a bola Já tá em jogo Lá vai descendo Novamente Aqui o time Da Adiantudo Recupera com o Rodrigo Adiantudo O juiz já pegou ali Um lateral Já saiu a bola Para a cobrança Tá o Fagner Ele botou na frente Ainda tá com ele Curtiu Com pro Lima A bola ficou Com o goleiro O goleiro já botou Pro Raimundo Lá vai descendo Pode bater Bateu Explodiu No Galego Retomou O Anil Mix Vai descendo ali Rapidamente com o Fagner Botou na frente E gol Gol Do Anil Mix O Bando novamente Era um decorrido oito Oito gravado Agora o placazão gira Anil Mix 3 Um de um tudo Sério Chiquinho É E tem que ser feito Alguma coisa aqui no meio Da quadra Do Da de um tudo Porque O que tá acontecendo É O torcedor tá vendo E você que está Na nossa escuta E com a nossa imagem também É que o time do Anil Mix Ele Além de sair Com uma rapidez Muito grande O time da Da de um tudo Quando vai fazer A saída de bola Não tem atenção Perde essa bola E O time do Anil Mix Faz muito bem A jogada E joga pro gol O jogo vai voltar O jogo vai voltar O tempo já foi Passou E vai tá tocando Aqui a bola O time da de um tudo Quem bate nela é o Rodrigo Ele virou o jogo lá Rapidamente pro lado esquerdo Quem batia pro ali era o Manuel Bateu ali na frente Mas a bola saiu É lateral A favor aí Do time do Anil Mix Já bateu Quem bate é o Galego Voltou pro goleiro Jogou na frente Ali Ela foi direto Atravessou a quadra E saiu É bola Aí que pertence Atiu tudo É lá na lateral O goleiro queria Que era tiro de meta Mas não É lateral Já cobrou o Rodrigo Ele botou na frente Ali Deu um toquinho de cabeça Nela aqui O vando Ela saiu É tiro de canto Para a cobrança Até o Lucas O Lucas chegou ali Para a cobrança Cobrou Bateu no Galego De novo A bola saiu mais uma vez Ali para a cobrança Até o Lucas De novo Bateu ali o Rodrigo A bola quase que entra Foi um toque do Raimundo Depois do Rodrigo Mas o goleirão estava atento Hein Chiquinho O goleiro estava atento Mas antes Do goleiro Fazer a defesa Era necessário Que tivesse feito A marcação Porque o jogador De um toque Chutou a bola E ele estava sozinho Como o espaço É pequeno Quando você sai Do meio da quadra Você já está De frente Para o gol A marcação Tem que ser Como eu disse Vai bater a falta O Lucas ali Direto Tem que ser Ajustada Se não Toma-se gol E essa bola Tem que ser muito batida Bem batida Para que eles aproveitem Para fazer Os gols Que estão necessitando Muito bem Muito bem Estamos aqui Direto da quadra De esporte Irã Sousa Na Copa Futsal De empresas Numa organização Da CEMEL Secretaria de Esporte Lazer Realização Prefeitura Municipal De Coelho Neto Prefeitão Bruno Silva Olha aí Trabalhamos com apoio Do Branco do Gás RA Água Mineral Tec Fibra Telecom Nossa Miriam Moda Lava Jata Especializado E ponto da pesca Mais uma falta ali Para ser batida Para o time Da Tintudo Para a cobrança Tal Raimundo Ele vai ser autorizado Foi autorizado Atenção Partiu para a bola Bateu direto ali Explodiu ali na barreira A bola voltou Saiu É lateral Lateral bola Para a cobrança Tal Raimundo Já virou o jogo Lá para o Rodrigo Lá no lado esquerdo Chegou ali Chegou o Lima Brigando ali Ficou com o goleiro Sérgio Que já segura Com tranquilidade Já bota Vale jogo Entra ali o goleirão Da Tintudo ali Chegou ali Explodindo a zaga Ali mas a bola Ficou ali com o goleirão A bola já está em jogo Aqui com o Raimundo Esse botou no chão Bateu direto Mas ela saiu Pela ali de fundo E a bola já em jogo Quem bate nela aqui É o Vando Esse sassaricô Sobrou Perdeu Vai para a de um tudo Quem está com ela É o Raimundo Ele puxou para a direita Bateu forte Ele bateu em cima do Lima E ela saiu Aqui pelo lateral Lateral bola Vai para a de um tudo Para a cobrança Então Raimundo Ele vai botar a bola no chão Vai ser autorizado É agora Vai bater na frente ali Jogou Tocou lá no lado esquerdo ali Era para o Rodrigo Subiu ali De qualquer maneira Ali a bola vai estar viva Vai descendo Agora é o Maninho Mix Que não vai dar velocidade Mas a bola tocou ali No jogador Manoel E acabou saindo É lateral Para a cobrança Está o Vando Chegou Batindo de qualquer maneira Nela ali Sobrou para o Vando Primeiro o Lima Bateu Depois sobrou para o Vando Ele não aproveitou Ô Siquinho Tem que ter calma O time Principalmente O time da de um tudo Eles já chegaram Duas ou três vezes Lá no gol Mas está ansioso Tem que ter calma Fazer a jogada Sabendo o que está fazendo E chutar essa bola Em direção ao gol Vai descendo novamente Ali Com o Fabrício O Anil Mix Mas o goleirão O goleirão Sérgio Já botou ali O Fabrício mesmo O Francisco O Francisco botou para fora É Tiro de canto Para a cobrança Está o Fabrício Ele voltou um pouquinho mais atrás A Maricota Chegou na frente Ali no meio A confusão na área A bola acabou sobrando Com o Manuel Brigando ainda O Anil Mix Com o Vando A bola saiu É lateral Lateral já cobrado Para o Anil Mix A bola vai chegando Ali Quem bate nela Ali é o Vando A bola sobrou com o Fabrício Ajeitou Botou na frente Ali a Maricota Sobrou ali Com o Raimundo Dá de um tudo Deu um chutão nela Ela acabou saindo Para cá Sem nenhum perigo Aí para o goleirão Aí do Anil Mix Que é o Sérgio Esse já vai Repor a Maricota Em jogo Já pôs A bola está rodando Aqui com o Fabrício Vai o Fabrício Descendo Jogou na frente Ali forte demais Ele jogou Forte demais Para o Vando O Vando não alcançou E o goleirão Já repõe em jogo Já botou na frente Aqui Ficou com o Sérgio De graça Está com ela Botou na frente Aí é de goleiro a goleiro Aí fica essa brincadeira É mas Desse jeito Não vai dar não Ele vai ter que sair Jogando com o companheiro E com aquele passe Que eu costumo dizer aqui Aos amigos Que é o passe ajustado O passe bem feito O passe aproximado Assim eles vão conseguir Chegar ao gol Mas dessa forma É impossível Muito bem Bola aí Atrasada Ali para o Francisco Ele botou na frente ali Matou ali no peito O Raimundo Mas a bola foi tirada Da área Ali do time Do Anil Mix A bola sobrou com o Manuel Chegando brigando Ali o Vando Explodiu ali Do Manuel E a bola ficou ali Para o time Da Juntudo Que já está com ela A bola foi tocada Para o Rodrigo Botou na frente ali Entrou o Sérgio E tira de qualquer maneira Mas sobrou para o Raimundo Bateu direto ali Explodiu no Fabrício Chegou ali Tentando pegar a bola O Lima Mas a bola saiu Lateral já batido Voltou o lateral de novo Para cobrançar o Lucas Ele tentava o Raimundo Voltou para ele mesmo Vai bater ali E é gol Gol Da Juntudo Lucas Era o decorrido 15 minutos Gravado Do primeiro tempo Agora o Placazão Gira Agora o Placazão Marca O Uniu Mix Tem 3 A Juntudo Tem 1 Siquinho E aí você vê Que eu falava A respeito De fazer o passe Certo De fazer o passe Ajustado O passe aproximado E isso eles fizeram Começaram a fazer Os gols Que interessam Tem que ter calma Lá vai da cena Novamente Fabrício Ele quase que marca O quarto gol Lá vai da cena De um tudo Com o jogador Com o Raimundo Voltou na frente Para o Rodrigo Perdeu ali Perdeu o tempo Da bola Siquinho Estou dizendo Não é que O time esteja ruim É que o time Está muito Apoito O time está Afobado Está tenso Calma Que vai dar certo Muito bem Você ligado Aqui na sua CN Web Rádio Diretamente Aqui da quadra De esporte O Irã Sousa Copa De futsal Entre a empresa O jogão Aqui está Para lá De bom Anil Mix E de um tudo E o Anil Mix Já vai ir Metendo três Três E a de um tudo Tem um até agora Esse é o placazão Que gira para você Num oferecimento De Globo Brindes Brindes em geral É com a Globo Brinde Em Colho Neto Avenida Santana Sacolas Personalizadas Em geral É com a Globo Brinde E mais Papelaria Popular A melhor da cidade E fica ali Na praça Doque Bacelar Alô galera Aqui você curte A melhor Aqui você curte A CN A CN Web Rádio De Colho Neto Para todo o Brasil Muito bem Mais um tempo Aí solicitado Aí Pelas equipes Para dar aquele fôlego Sentir ali Aquela Calmaria Né Chiquinho Alar a alma Baixar a adrenalina Principalmente Do time Do time Um tudo Conversar Consertar Esses erros Que eu falei Aqui Da questão Do passe Da ansiedade Na hora De fazer Esse passe E o último chute O último passe Para fazer o chute Em gol Tem que ter calma Tem que manter a bola Ali Certinha Para que ele possa fazer O gol O time do Anil Mix Está na dele Está fazendo as coisas As jogadas certas E ainda mais Fazendo essa jogada Com muita rapidez Confundindo Confundindo A marcação Da zaga Do time Da de um tudo Por isso É que está Essa diferença No placar É porque Um jogador Está fazendo Um time Está fazendo Muito rápido E o outro Está fazendo Apressado Que tem uma diferença Entre rapidez E pressa Muito bem Bolas a jogo Ok O próximo jogo Daqui a pouquinho Das 20 horas E 30 minutos É um jogão É um armazém Paraíba E a Constrular E aqui em quadra Você curte aqui Anil Mix E o time Da de um tudo Vai descendo ali O Anil Mix Que ela com o Fabrício Ele tocou Para o Wanda Chegou O Raibundo Tocou Passou Para o Manuel Manuel já botou Na frente A Maricota Rolou Aqui a bala Sobrou com o Lucas Esse pisou na bola Botou na frente Ali Dando a cobertura O Galego Botou para fora É lateral Já cobrou o Lucas Ele tocou para o Manuel Manuel rapidamente Liga com o Raibundo Bateu direto Ali O Sérgio Toconelli Botou para fora Olha aí galera Você está ligado Aqui na melhor Na CN Web Rádio Aqui diretamente Da quadra de esportes O Irenseza No melhor Do Fute Salto Empresas Você se liga E a gente fica Ligadão em você A de um tudo Ali entrou Jogador novo Entrou o Júnior O Júnior para dar Uma vida nesse time Que vai perdendo Pelo placar de 3 a 1 Lá vai novamente A bola rolada A bola ficou com o Sérgio Esse já botou Lá do lado direito Com o Fabrício Pisou na bola Sassaricou Ajeitou Para lá Para cá Perdeu ali Quem sobra A de um tudo É o Lucas que está com ela Chegou o Fabrício brigando A bola está em cima da linha Bola voltou para o Raibundo Ficou com o Galego Aí do Anil Mix Sobrou ali para o Lima O Lima tocou para o Vando É agora para o Fabrício Bateu O goleiro O tira Olha Chiquinho O Anil Mix Está indo de pé em pé Chegando fácil Na área Ainda continua Mas depois do gol Do time Do Anil O time melhorou Foi Uma melhora sensível Dá para observar isso Mas o Anil Bateu Bateu O gol Gol Da de um tudo Foi ele Raimundo Camisa número 10 Era um decorrido No tempo corrido 20 minutos Do primeiro tempo E o placarão gira Agora Anil Mix 3 A de um tudo Tem dois Chiquinho Termina o primeiro tempo Com Uma melhora Sensível Como eu estava dizendo Do time Da de um tudo O Anil Mix Que apresentou ali Até os 10 15 minutos Um futebol Muito bom Um passe Muito certo E uma velocidade Que estava Confundindo A zaga Do time Da Da de um tudo Agora Vamos ver Se volta Para o segundo time Segundo tempo O time Da de um tudo Assim como estava jogando Bem melhor Do que No início Muito bem Vamos passar a bola Ali para o Elielton Alô Elielton Vieira Trazendo os alô Meu querido Para a galera Que está ligada Com a gente E depois Os comerciais O Elielton Mota Está aqui se preparando Porque vai jogar Daqui a pouquinho Beleza Vai lá então Wilson Tá beleza Tá beleza Boa noite A todas Que estão aí Conectado com a gente A nossa Coelho Neto M Rádio Olha só Manda aqui Um abraço especial Para você Que está conectado Aqui pelo nosso Facebook A Kátia É Kátia Choba Conectada aqui Com a gente Também o nosso amigo Paulo Santiago Conectadaço Também Que está assistindo Aqui A nossa live Aqui no Facebook Da Coelho Neto M A todos aí O nosso muito boa noite A nossa Coelho Neto M está aqui Olha Diariamente No ar para você 24 horas No ar para você Acessar a gente É só você Baixar o aplicativo Rádios Net Também o CX Rádios Temos também Olha O site da Coelho Neto M Rádio Para você Ouvir aí A nossa rádio 24 horas Deixa eu mandar aqui Um abraço Para o nosso amigo Rafa Tcheko Mendes Aí Eita O nosso amigo Rafa Tcheko Mendes Está mandando aqui Um parabéns Para todos os Jogadores aqui Que estão hoje Aqui nesta noite Aqui na quadra de esporte O Irã Sousa Tá certo Então Vou dar aqui Um abraço também Para o nosso amigo Leandro Brito Aqui conectado com a gente Na nossa Coelho Neto Web Rádio Pelo Facebook Vamos de comerciais Aqui Na nossa programação Muito bem Se liga galera Vamos então Para os comerciais A gente volta já já Com o segundo tempo De Anil Mix E de um tudo Por enquanto O Anil vai vencendo Pelo placar de 3 a 2 Mas ainda tem 20 minutos de jogo Tudo pode acontecer Nesses 20 minutos Se liga galera E agora vamos Para os comerciais A gente volta já já O menor preço da cidade Vai O menor preço Você já conhece O atendimento Você não esquece E você merece E o povo aprovou Farmácias menor preço A melhor opção Medicamentos Com desconto E promoção Farmácias menor preço Sem comparação Ai Nem se compara E nem se discute De farmácias menor preço Vem logo pra cá Tem farmacêuticos Pra te orientar E o menor preço Pra economizar Sua farmácia É a minha E o menor preço E o menor preço Mi A menor preço E o menor preço feito Também na Travessa Santana, farmácia a menor preço. Saúde e bem-estar são nossos bens mais valiosos. Farmácias menor preço, o menor preço da cidade. A web rádio, que você gosta de ouvir mais música. Em casa, no carro ou no trabalho, tá todo mundo ligado. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar, é aqui. Portal CN Bambu. Portal CN Bambu, recheado de novidades para você em 2021. Confira! O portal de notícias, cobertura de eventos e produtora de ensaios fotográficos. CN Bambu, disponibiliza para 2021 novos serviços para atender a sua clientela. Comprove na prática nossas novidades. Xerox preto e branco e colorida. Segunda via de boletos, currículos, consulta na web, impressões, declarações e muito mais para você. Venha conhecer todos os serviços que o portal CN Bambu está disponibilizando para você. Portal CN Bambu. Rua Doutor Luiz Raimundo, número 678, centro, no coração de Coelho Neto. Próximo ao restaurante Messias. Passe lá e confira! Portal CN Bambu. Número 1 A gente toca o que você gosta de ouvir. As melhores músicas. Simplifico e demais. A gente toca o que você gosta de ouvir. Beleza, beleza galera? Estamos aqui ao Vivaço, diretamente da quadra de esportes Uirã Souza. Aí na Copa de Futsal, entre empresas, realmente está sendo, a cada jogo, é um espetáculo de futsal. Essa é a verdade. A cada jogo, cada um melhor do que o outro. Olha, tem time que não vai bem em uma partida, mas quando volta para a outra, vem com tudo. Realmente é um show. Vamos esperar agora o segundo tempo para ver o que vai acontecer. Por enquanto, está lá. O Anil Mix está faturando três. A de um tudo tem dois. Mas tudo pode acontecer, né, Chiquinho? Pode, como diz o Flávio José, inclusive nada. Mas aqui não. Nós esperamos que vá acontecer a melhoria dos dois times. Já como eu falava no início, no final do primeiro tempo, que o time da de um tudo, ele veio numa crescente, foi melhorando, fez o primeiro gol, começou a jogar melhor, fez o segundo e se há mais tempo de jogo, ele teria empatado. O Anil Mix já estava fazendo aquele jogo correto, fazendo o passo certo, o passo ajustado, saindo com velocidade daqui da quadra para o ataque, saindo também pelos dois lados. Tinha um jogador que saía muito rápido, principalmente pelo lado esquerdo, que tentou pegar uma, duas ou três vezes o goleiro ali desatento. Então, acreditamos que, no segundo tempo, nós vamos ter um jogo melhor do que o que foi apresentado no primeiro tempo pelas duas equipes. A de um tudo, porque tem que empatar e quem sabe virar. E o Anil Mix, porque tem que continuar aí na sua trajetória de vitória e sair daqui vitorioso. Mas vamos lá, Roberto, é que é a melhor narração, o inimitável para você. Muito bem, já quase tudo pronto aí para o início, para a retomada do jogo. Está quase tudo ok para a retomada aí do segundo tempo. Em quadra, chegando ali, sangue novo, o Anil Mix. É o Jean, o Jean, camisa nova, que está por ali. Tem também, em campo, continua o Fabrício, continua o Vando, e continua também o Lima aí para o time do Anil Mix. Lá para de um tudo, ali por ali está o camisa 8, que é o Júnior. Está do lado de lá o Raimundo, está do lado de cá o Manuel. E, se não me engano, ali não deu para ver o número dele, o 10, é o Vando, né? É o 10, é o... não, não, não. Não é o 10, o Vando. O 10, no caso, aqui é o Raimundo, né? Muito bem. O Raimundo está do lado de lá, o 4 está do lado de cá, aquele lado é o 8, né? É o Júnior, né? É o 6, é o Lucas, está certo. É o Lucas e o 6, é o Júnior. Ok, então vamos lá. É o Lucas e o Júnior que estão ali no meio da quadra. É o ala direito e o ala esquerda. Muito bem, vamos lá. O jogo já vai começar. Para você que está ligado aqui, é o segundo tempo. Só lembrando aí que o placazão está lá. O time do Anil Mix tem 3 e o time da de um tudo tem 2. Esse é o placar até agora, mas ainda tem tempo. Afinal de contas, é 20 minutos que ainda temos de jogo. 20 minutos para esse segundo tempo, para a bola rolar para você aqui na quadra, aqui o Irã Souza. É a Copa de Futebol entre empresas e você ligado. Uma organização da CEMEL, Secretaria de Esportes e Lazer. Realização, Prefeitura Municipal de Curio Neto, Prefeito Bruno Silva. Nós trabalhamos com apoio de farmácia a menor preço, logo do Euclides. Trabalhamos aí com apoio do Sintaspe, Loja de Um Tudo, Faculdade Fael, Portal CN Bambu, Bastil da Paraty e Lojão Fortaleza E10. E você se liga na melhor. Rola a bola. A bola está rolando para você. Aí quem bateu na era o Fabrício, bateu direto, a bola saiu, sem nenhum perigo. Aí para o goleirão Francisco que só paquerou, é lateral. Aliás, é tiro de canto. Tiro de canto para a cobrança ali da Anil Mix, bateu direto ali, mas ela saiu. O Anil Mix está entrando, me parece, com a mesma pegada do primeiro tempo, Peixinho. A mesma pegada do início do primeiro, que depois ele teve uma queda. Olha aí, a bola saiu ali, foi batida pelo Juno, quase que acontece o terceiro. Lá vai o Anil Mix com a Maricota, voltando com o Bando. A bola voltou mais um pouquinho atrás. Quem bate na era o Fabrício, ele trocou rapidamente para o Lima. Lima para o Fabrício. Esse avisou a bola, fez o Sarsarico, ajeitou, botou na frente, virou o jogo. Ele virava o jogo aqui para o jogador que era o Bando, mas a bola acabou saindo. É lateral para a cobrança, está o Manuel. Ele vai botar a bola no chão ali, vai fazer a cobrança do lateral. Cobrou, entregou para o Lucas. Esse botou no chão, virou para o Raimundo. Pesou na bola, ajeitou, virou aqui, tentou aqui para o Lucas, ficou com o Júnior. Botou na frente ali, bateu de peito ali o Lucas. Mas ela saiu, saiu o pão ali de fundo, ficou tranquila. Aí para o goleirão Sérgio, que já repõe a Maricota em jogo. Bateu ali o Fabrício direto. E o Francisco só faquerou a saída dela lá pela linha do fundo. Já repõe a Maricota em jogo novamente. Quem conduz aí é o time da Juntudo com o Júnior. Esse botou no chão, ajeitou, bateu ali nas pernas ali do Fabrício. Retomou, vem de acima em velocidade, vai marcar, bateu. É gol! Gol do One New Mix. Foi ele, Fabrício. Olha aí! O Placazão agora gira. E tá lá! O New Mix tem quatro. A Juntudo tem dois, Chiquinho. Tem e tem porque os jogadores do One New Mix saíram lá pelo lado esquerdo do seu ataque sozinho. Mas com muita velocidade, que não deu tempo, o time da Juntudo fazer a defesa. E aí ele chupou. Olha aí, quase que acontece aí o quinto. Quem saiu pela direita aqui foi o Vando. Bateu mais a bola, cruzou a área e saiu. Mais a bola tá em jogo, aqui tá de posse. Esse botão na frente ali, retoma ali o Vando pro One New Mix. Chegou brigando o Fabrício, ficou com o Raimundo. Dá de um tudo, tentou passar ali, tomou ali. Derrubou o Lima ali. É falta! Falta um! O Raimundo chegou trombando ali no jogador Lima. E ele caiu, é falta! Falta para a cobrança. Tá chegando o Fabrício. O Fabrício vai para a cobrança da falta ali. Ali pertinho ali da linha que divide a quadra. Vamos lá, ele tomou muita distância. Vai sair uma bomba aí. Foi autorizado. Vai lá o Fabrício. Bateu direto ali. Explodiu no Rodrigo. Chegou ali o Lucas. Bateu! Mas ela saiu. Ele não bateu melhor porque o Fabrício chegou bacana junto com ele, né, Chiquinho? Roberto. Olha lá, Chiquinho. É isso que tem que fazer a zaga, a defesa que eu venho dizendo. Ele bateu, mas ele bateu com o jogador que acompanhou ele. Ele estava muito próximo. Aquilo que eu chamo de defesa muito ajustada. Quando ele bateu, a defesa, o defensor já estava muito próximo. E não deu para ele chutar livre no gol. Muito bem. Vamos lá, lateral já batido pelo Lucas para o Raimundo. Botou, pisou na bola. Sassaricu levantou a cabeça. É o capitão. Jogou na frente ali. Retoma. Ariônio Mix. É o Fabrício. Quem está agora é o Lima. Entregou para o Vando. Ajetou. Jogou na frente ali. Mas o Lima ficou caído aqui atrás da quadra, né, Chiquinho? É, então, ele, na hora que ele foi chutar... E pegou o cartão amarelo ali o Manuel. Foi. O Manoel fez a quatro dar de um tudo. O Manuel chegou muito forte. E aí, ele deu o árbitro. Acredito que, além do cartão amarelo, vai dar a falta, que é perigosíssimo. Agora, alertando o time da Diumtudo, está ruim para eles, porque o time do Anil Mix está saindo em velocidade e agora pelos dois lados. Lá no primeiro tempo, eles jogavam mais pelo lado direito e eles cruzavam essa bola para a direita, para a esquerda. Agora não. Eles saem pelos dois lados em muita velocidade. Vai descendo ali, a Diumtudo ia descendo, porque a bola ficou com o Anil Mix, novamente está com ela ali. É o Fabrício, ele botou para o Lima. Ajeitou. Chegou brigando aqui o Lucas. O juiz pegou a falta aqui. Em cima do Lima, que pegou o cartão amarelo. Ele bateu ali, forte ali no Lucas. O Lucas, que é o camisa número seis. Aí, para a cobrança da falta, está o jogador, que é o Raimundo, capitão da equipe, camisa dez. Vai jogar na área ali. O dois homens na barreira. O jogador, o goleiro Sérgio, está pedindo dois homens. Foi autorizado. Vai bater. Bateu direto ali. Explodiu ali. A bola saiu. É lateral. Lateral, bola pela cobrança. Está o Lucas, jogou na frente ali. A bola ficou com o Dilego. Gol! Tudo de um tudo. Foi ele, Raimundo. Mas ele bateu e depois ficou pegando na coxa. Virilha, hein, Chiquinho? Ele está sentindo a coxa. Mas ele está satisfeito porque fez o gol. Agora, a zaga tem que ficar atenta. Porque a diferença é de um gol. E eles estão chegando. Eles terminaram o primeiro tempo bem melhor do que o início. E agora, também já começam a melhorar no jogo. Se bem que o Anil Mix estava melhor. Olha o placar para você. O placazão gira. O placazão está lá anotado. O Anil Mix tem quatro. O Anil Mix agora tem três. E lá vai descendo novamente o Anil Mix. A bala foi lançada aqui. É gol! Gol! Do Flaugasti! Camisa número onze. Acabou de entrar. Foi aqui pela direita. Livre. E bateu lá no fundo da rede. O placazão agora aumenta. Anil Mix cinco. Adiuntudo três, Chiquinho. Roberto, amigos. E a velocidade com que eles saem do meio de campo, do meio da quadra, para o ataque, é que está confundindo a marcação do time da Adiuntudo. E por isso faz com que eles sofram o gol. Tem que ter a atenção, marcar ali colado, marcar ajustado, do jeito que fez agora. E pode ter melhor sorte. Muito bem. Eu estou percebendo que o Raimundo está jogando no sacrifício. O Raimundo está de um tudo. É, ele está sentindo a gente passando. Pegando o tempo todo na virilha ali. Está jogando no sacrifício. Se tivesse alguém, talvez, para substituir, seria bom. Muito bem. Mas aqui a bola está rolando. Quem está com ela é o time do Anil Mix, que é o Fabrício. Ele voltou na frente. Aí tem o Flávio. O Flávio. Ligou, presou na bola. Ajetou. Ainda está com ele. Voltou atrás ali para o Lima. O Lima para o jogador, que é o Fabrício. Esse pisou. Pôs a bola. Ajetou. Virou para o chão para a esquerda. Lá vai ele descendo. Bateu direto ali. É, gol. Gol. Do Anil Mix. Foi ele, Fabrício. Pegou a bola aqui na direita. Atravessou a quadra. Levou ao lado todo esquerdo da quadra. Bateu e foi para o fundo. Onde vai ele, Chiquinho. Agora o placasomarica. Anil Mix 6. A de um tudo tem três. É aquela jogada que eu venho alertando aqui que alguns jogadores e alguns times de futsal vêm apresentando. A jogada em carrossel. O que é essa jogada? É aquela jogada que ele sai aqui, ele roda a quadra. Você percebeu que ele saiu daqui. Vai acontecer ali o que? Bateu. 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 Do Anil Mix. Olha foi ele. O Lima. O Xará. Foi lá. Bateu no fundo do barbante. Eram decorridos oito minutos. Aí na segunda etapa. O placasão aumenta. O placasão gira. O Anil Mix tem sete. A de um tudo tem três, Chiquinho. E eles continuam com uma velocidade muito grande, absurda. E fazendo o que eu estava dizendo aqui. A jogada em carrossel. Saindo daqui e indo para lá. Confundindo a marcação e fazendo gol. Muito bem. Vamos lá. A bola é jogo. Quem está com ela? Aí o goleirão Francisco botou na frente. Quem recupera novamente é o Anil Mix. Ajetou, obrigou aqui o Fabrício. Sobretoma com o Rodrigo para a de um tudo. Esse ele fechou no meio da quadra ali. Sassaricou. Ajeitou. Ainda está com ele. Está com o Raimundo. Ele pode virar o jogo ali. Bateu na frente ali. Explodiu no Lima. Saiu. É lateral. Lateral bola aí que pertence a de um tudo. Raimundo tocou ali rapidamente para o Manuel. Bateu direto ali. O Tolerão deixou passar e saiu. Saiu lá pelo ali de fundo. É bola da de um tudo. É isso? É bola da de um tudo. É tiro de canto. Para a cobrança. Está chegando por ali o Rodrigo. Vai jogar na área. Foi autorizado o Rodrigo. Bateu. Jogou na frente. Toca de cabeça o Lima. Chegou o Manuel. Bateu nela. E ela saiu. A bola ficou novamente aí com a de um tudo. Que já vai perdendo pelo placar de 7 a 3. E a bola está em jogo. Quem está com ela é o Anil Mix. É o jogador que é o Fabrício. Esse é o artileiro do jogo. Vai descer na baricota aqui com o Galego. Esse pisou na bola. Botou no chão. Uma ajeitou. O Sassaricó entregou aqui para o Lima. Vai com ela. Botou mais na frente o Broquinho ali para o Flaugast. Jogou ali. Segura o Francisco. Segura com tranquilidade. Já repõe o jogo ali para o Rodrigo. Tocou de cabeça nela. E ela saiu. Tocou com o goleiro novamente. É de um tudo. Bateu. Olha aí, Chiquinho. Agora foi uma batida muito bonita do Manuel. Mas agora está em jogo ali. O Fabrício bateu de novo. E o Francisco foi lá como um gato. Botou para fora, Chiquinho. Agora, Roberto, pode observar que as duas equipes imprimem uma velocidade muito grande. Sendo que nesse aspecto, a velocidade do time do Anil Mix está sendo melhor aproveitada. Porque eles estão produzindo com essa velocidade gol. Enquanto que o time da de um tudo está fazendo, mas ainda de forma desorganizada. Vai, Roberto. Bateu ali o Manuel. Voltou, segurou o goleiro, soltou e a bola saiu. O juiz já está pegando a inflação ali. Ele está botando a bola no chão ali perto da área. Porque o goleiro saiu, pegou a bola fora ali da linha da área. Ali chegando para a cobrança. Ali da falta está chegando aí o Lucas. É perigoso. É perigo aí na área para o goleirão Sérgio. Aí do Anil Mix. Pegando o cartão amarelo ali, mais um jogador. Se não me engano, foi o goleiro. Exatamente. O Sérgio. Muito bem. Vamos lá. Falta ser cobrada para a cobrança da O Francisco, que é o goleiro aí do time da de um tudo. Foi autorizado. Bateu direto. Mas a bola saiu. Estamos aqui direto da Copa de Esporte. O Iren Souza. Na Copa de Putzal entre empresas. Numa realização, Prefeitura Municipal de Coelho Neto. Amor ao trabalho. Uma organização da CEMEL. Secretaria de Esportes e Lazer. Trabalhamos no oferecimento de Globo Brindes. Brindes em geral é com a Globo Brinde. Vai dar cena que novamente o time da de um tudo. Bateu ali, de qualquer maneira, nela. O Raimo. Mas ela saiu aí pelo ali de fundo. Trabalhamos também com o oferecimento de Branco do Gás. RA Águas Mineral. Tec Fibra Telecom. Loja Miriam Odas. Lava Jato Especializado. Ponto da Pesca. Farmácia Menor Preço. E bloco do Euclides. E aqui a bola não para. A de um tudo que está de posse com o Luca vai descendo aqui. Ajeitou, puxou para o meio, puxou para a direita. Deixou lá para o Raimo. A bola foi recuperada pelo time. Aí tem o Anil Mix que está com ela, o Galego. Ele voltou para o Sérgio. O Sérgio bateu direto. Ela saiu pela linha de fundo. Novamente o Francisco vai repor em jogo. Ele cutucou aqui rapidamente para o Raimundo. Ajeitou. Botou para o Lucas. Botou no meio ali. Corta novamente o Anil Mix. A bola fica com o Francisco. Ele já botou para o Manuel. Manuel tocou lá do lado direito. Botou aqui para o Raimundo, aqui do lado esquerdo. Vai descendo. Levantou a cabeça do Raimundo. Tocou um pouquinho aqui na frente para o Lucas. Foi na fogueira. A bola sai. Saiu, saiu, saiu. Lateral. Para a cobrança tal. O Lucas botou lá para o Raimundo. Bateu ali. Bateu no goleiro. A bola saiu. É tiro de quinto, Siquinho. É tiro de quinto. Agora, Alberto. Vamos lá. Vai descendo novamente de um turno com o Lucas. Mas a bola saiu mais uma vez. Sim, Siquinho. Completa. A marcação aqui na zaga do time do Anil Mix é melhor. O time do Anil Mix é melhor. E a saída de bola também é melhor. Porque além de ser em velocidade, o passe é feito aproximado daquele passe correto, que não deixa o jogador nem adiantado nem atrasado para pegar a bola. O passe é feito correto. Muito bem. Vamos lá. O goleirão saiu fora ali da linha da área. Também. E mais um passeio. Agora para a cobrança ali está chegando o Fabrício. Já fez três. Já fez três gols. Aliás, já fez quatro. Vamos lá. O Fabrício foi autorizado. Atenção. Batalha gol. Gol do Anil Mix. Foi ele. O matador. Fabrício. Camisa número sete. Agora o Anil Mix tem oito. Adiantudo tem zero. Esse é o placar até agora. O Siquinho. Adiantudo tem três, rapaz. Tem três. Pois é. Alguém olhou para te ir com o Zayon. Quando tu falou. Adiantudo. É que que... Quando você pega oito gols, o desano também bate. O cansaço, o desano... Ah, vai descendo novamente no Mix. Bateu ali o Fabrício. A bola saiu. Fala, Siquinho. E mais a competência e a rapidez do outro time. Aí você soma tudo isso e termina dando esse placar que tem aí. Muito bem. Bola sendo tocada ali para o Anil Mix. E a batidela aqui é o Vando. Puxou ali para a lã de fundo. Bateu direto ali. A bola sobrou ali com o Raimundo. Que já ligou aqui. Rapidamente com o Lucas. Botou no chão. Pisou na bola. Levantou a cabeça. Voltou para o Raimundo. Ele vai conduzindo ali pelo meio da câmera. Lá vai ele. Ele botou na frente. Ele tentava a ligação na frente ali. Não deu certo. Ficou com o Anil Mix novamente. Olha aí. Foi tocado ali o Fabrício. Ele botou. Ele mesmo botou para fora a bola porque ficou sentindo. Ali o Fabrício. Nascinho. Aconteceram bem os problemas aí. O companheiro não entendeu a jogada. Mas o adversário já tinha feito a falta. Tinha feito um toque no jogador número 7. Agora só joga a bola que vai dar tudo certo. Muito bem. Muito bem. Vamos descendo aqui adiantudo com o Raimundo. O Raimundo para o Manuel. Voltou aqui para o goleirão. Que é o Francisco. Tentou brigar ali. Brigou. Voltou na frente. André Maricota. Ele deu uma de quinto homem ali. Mas parece que tem muita intimidade com ela não. Nascinho. Ele tem. Ele já bateu a falta aqui. E se fosse o banco. Eu fazia logo com que ele viesse fazer o jogador linha. O goleiro linha. Porque ele ganhava mais um jogador no meio da quadra. Muito bem. A bola foi lançada aqui no meio pelo Francisco. Ficou com o Lucas. Chegou o Rodrigo Brigueiro. Chegou o Vando. Recupera. Aí passou para o Sérgio. O Sérgio já botou na frente. Ele tentava ligar-se na frente. Ficou um pouquinho atrás. A bola foi lançada aqui para o Lima. Esse conduziu ali. Retoma adiantudo ali com o Manuel. Vai bater. Bateu direto ali. Espalma o Sérgio. Bota para fora. Lateral para a cobrança. Está ali o Rodrigo. Camisa 15. Ele botou um pouquinho atrás. Botou para o goleirão aqui. O Francisco bateu direto. A bola subiu demais. E saiu lá pela linha de fundo. Aqui. Copa de Futebol. Entre empresas. Numa organização da SEMEL. Secretaria de Esportes e Lazer de Coelho Neto. E a realização é da Prefeitura Municipal de Coelho Neto. Amor ao trabalho. Você se liga. A New Mix. É. Tem oito. A de um tudo tem três até agora. Esse é o placazão que está gerando para você. E aqui a bola não para. Vai descendo a de um tudo. Corre fundo. Pesou na bola. Fez o curupio ali. Fez o corte. Está no meio de dois ali. Ainda com ele. Bateu. Mas o Sérgio segurou. O Sérgio segurou. E já põe a Maricota em jogo. Ele colocou para o Lima. Brigando aqui. O tal Lucas. A de um tudo. Brigando o tal Lima. Ficou ali com o Rodrigo. Ele deixou passar o Rodrigo. Não entendeu muito a jogada do Lucas. E a bola saiu. Lá vai descendo o Lima. Novamente. Ali com o Fabrício. Agora sentiu a perna. Bateu forte demais. Sentiu. E a bola está em jogo. Quem está com ela de um tudo. Está com o Lucas. Chegou batendo ali o Lima. Botou para fora. E o Fabrício continua caído. Lá no canto. Sentiu. Sentiu naquele chute. Enche aqui. Sentiu e sentiu forte. Espero que não tenha sido uma distensão. Não abriu músculo nem nada. Que só aquela água milagrosa que você fala. Resolva. Você tem que aquela água milagrosa resolva. Então, mara que seja só isso. Mas. No time do Anil hoje. Está levando vantagem. Que não é sorte. É trabalho. O goleiro está muito bem. Está saindo muito bem em todas as bolas. Eles estão fazendo uma defesa muito ajustada. E a outra coisa. Que é o que está fazendo esse placar. É a forma de jogar. Do meio da quadra para a frente. Com aquele passe muito rápido. E chegando na cara do gol. Aí fica fácil. Até eu faço. Muito bem. O Fabrício já está ali. Já está sentado. Vamos torcer para que nada de grave possa ter acontecido com ele. Parece que não. Que já está vindo caminhando ali. A gente abraça. E resiste a presença do novo secretário do Sahai. Meu amigo Joaquim Rego. Aquele abraço. Aquele abraço. Joaquim. Aquele abraço. Agora é secretário. Rapaz. Agora é secretário. Aquele abraço. Meu jovem. Joaquim Rego. É um prazer. Uma honra recebê-lo aqui. No meio de nós aqui. Companheiro. Grande figura do esporte. E estava organizando. Entregando para a gente. Tudo certinho. Tudo direito. Fiquei triste. Mas alegre. Por ele. Muito bem. Vamos lá. Bola de jogo. Novamente. Quem vai bater o lateral ali é o time da Diantudo com o jogador que é o Manuel. Foi autorizado pelo juiz. Ele voltou. Quebrou o Raimundo. A bola sendo rolada aqui. Focou para o Lucas. Retoma novamente. Aí o time deu ali. O Mix novamente. Retoma Diantudo. Quem está de força é o Lucas. A bola saiu. Saiu. É lateral. Para cobrança. Está o Lucas. Voltou para o Raimundo. Pisou na bola. Levantou a cabeça. Tocou para o Rodrigo ali. Aceitou. Está com ela. Voltou para o Raimundo. Mais um pouquinho atrás. Perdeu ali. Chegou ali o Vando brigando. Chegou ali todo mundo. Recupera de um tudo novamente com o Raimundo. A bola foi tocada para o Manuel. Bateu direto. Mas ela sumiu. Foi um perigo essa perda de bola aqui no meio. Nesquinho. Roberto. Até no futebol. Que o campo é maior. Quando a Zaga faz essa perda de bola aqui. O perigo é grande. Porque o time está saindo para o ataque. E ele perde a bola. A probabilidade de sair o gol é muito grande. Foi expulso o Manuel. Camisa 4 da Diuntudo. Deu uma pancada no Lima ali por trás. E o Lima está caído no meio da quadra. Então acabou de ser expulso o Manuel. Camisa número 4 da Diuntudo. Diuntudo ficando um tempo com... Dois minutos fora. Ficando um tempo aí com três homens. Muito bem. Olha o placar. O placarzão gira para você e marca oito para o Anil Mix. Quem marcou cinco gols foi o Fabrício. O Flávio te marcou um. E o Fando marcou dois até agora. E o time da Diuntudo marcou três. Quem marcou foi o Raimundo. Marcou dois. E o Luca marcou um. Só lembrando que o Raimundo se machucou ali. Logo na metade do tempo. E aí ele está mancando. Saiu mancando. E com certeza com um prejuízo enorme. Ele pediu tudo. É isso que eu ia dizer agora. O prejuízo é muito grande. Porque você já tem um time. que está tecnicamente inferior. Que a tática dele não está tanto. Também dando resultado. Começou o jogo ali. Bateu novamente. Ali o Lima. A bola saiu. Que o placar já é lá. E ele ainda sai. Dá um prejuízo muito grande ao seu próprio time. Vai nascer o novo momento. O Diuntudo era com o Lucas. Por enquanto o time da Diuntudo está com três homens. Foi expulso o Manuel. Camisa quatro. Muito bem. E a bola não para. Rulando aqui na quadra. Quem bate nela. O Flau. O Beste botou no chão. Vai virar aqui para o Galego. Virou. Tentou virar. Cortou o Raimundo. Chegou o Lima brigando. Chegou o Vano também. A bola subiu do Rodrigo. Bateu. Mas ela subiu. Ela sobrou ali na perna esquerda do Rodrigo. Ele bateu forte. Mas ela subiu. E lá vai a bola novamente. Parou. Parou. Porque acabou. Final de jogo. Final de jogo. Anil Miggs. Meteu oito. Meteu aí cinco com o Fabrício. Um com o Flávio. É de dois. Silvando marcou. Diuntudo. Três. Raimundo. Dois gols. E o Lucas. E o Placazão. Girou. Marcou. O Anil Miggs. O Anil Miggs venceu. Oito a três, Chiquinho. Venceu oito a três. Porque apresentou vários aspectos que fizeram com que ele chegasse a esse resultado. Marcaram o melhor. Marcaram o melhor. Tinha um goleiro que estava muito bem dentro da área. Eles faziam o passe certo. Saiu em velocidade. Mas saiu com esse passe ajustado e fazer o estudo correto, Roberto. Então, quando você trabalha e trabalha de forma correta, é claro que vai aparecer produção do teu serviço, do teu trabalho, da tua dedicação. E isso foi o que fez o time do Anil Miggs. Com dedicação, com trabalho, com volume de jogo, com passe certo, com defesas. E isso fez com que ele chegasse a esta vitória. É o Roberto Lima que continua aí com você, inimitavelmente. Muito bem. Aí foi a palinha do nosso comentarista Chiquinho da Mariazinha. Agora vamos bater a bola ali para o Wilson Vieira. Ele que vai dar uma alusão aí para a galera que está curtindo a gente. E também vai lá e os comerciais. Alô, Wilson. É com você, garoto. Legal, tá legal. Estão chegando por aqui novamente, olha só. Manda aqui um abraço especial para o nosso amigo Mauro Neves. Aí conectado com a gente. Ouvido aqui. Assistindo, né, e pelo Facebook. Também para o nosso amigo Tiago Furtado. Aí também assistindo aqui a nossa live aqui da Colho Neto Web. Do perfil Colho Neto Web aí no Facebook. Manda aqui um abraço também para o nosso amigo Reginaldo Carvalho. Aí também conectado. Assistindo aqui a nossa live aqui da Colho Neto Web Rádio. Vamos de comerciais aqui agora para você aqui da sua Colho Neto Web Rádio. Vamos lá. Vamos rodar nossos comerciais e a gente volta já já com o segundo jogão. Manda ver. Técnico Fibra Telecom. Técnico Fibra Telecom. Procura os nossos atendentes. Então ligue assim já. Com a Técnico Fibra Telecom. Melhor você vai navegar. É cliente satisfeito na maior felicidade. Técnico Fibra Telecom. É sim, é sim. É a melhor da cidade. O melhor atendimento. É Técnico Fibra Telecom. A diferente das iguais é Tec Fibra Telecom Vem, 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 vem pra cá Vem fazer parte da família Vem ser feliz na Tec Fibra Telecom Vem, 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 vem pra cá Vem fazer parte da família Vem ser feliz na Tec Fibra Telecom Ligue 9898118 538-5338 Ou 9898538 4581 Então procure um dos nossos atendentes E venha fazer parte da família Tec Fibra Telecom Aqui você vai Branco do Gás e Aleph, água, mineral e carbão Fazemos entrega em toda a cidade Na compra do Gás, aceitamos todos os cartões de vale-desconto das funerárias Precisou de Gás, ligue ou chamar pelo WhatsApp 9898228038298 98984188506 Branco do Gás E pra pedir sua água, mineral e carvão 98985302579 Aleph, água, mineral e carbão Formas de pagamento Cartão de crédito e débito Transferência Pix ou à vista Gás, água, mineral e carvão É só ligar ou chamar pelo WhatsApp Que entregamos rapidinho na sua casa Atenção! Ficou mais fácil cobrar na loja de um tudo Agora você pode utilizar o benefício do Minha Casa Melhor Para cobrar na loja de um tudo Isso mesmo! Aproveite o benefício do Minha Casa Melhor Para cobrar na de um tudo O Minha Casa Melhor É o programa do governo do Maranhão Que concede um auxílio de 600 reais A ser utilizado em até 90 dias Então não perca tempo Cobre na de um tudo Com o Minha Casa Melhor De um tudo Pois é galera Estamos aqui ao vivo Diretamente na quadra de esporte O Irã Souza Na Copa de Potição Entre Empresa E já já vamos aí Para o segundo jogo Vamos para o segundo jogão Da noite de hoje Amazém para ir no incostro lá E nós vamos já já trazer as escalações Desses dois times Que já estão em quadra Que já já vai bater bola para você Aqui diretamente Da quadra de esporte O Irã Souza Você se liga na melhor CNU A CNU Web Rádio Aqui diretamente da quadra de esporte O Irã Souza Coelho Neto Maranhão Você faz a alegria E a alegria é feita com você Presente com a gente Vamos ler aqui a escalação rapidamente Aí do time da Constrular O Marlon Camisa 1 é o goleiro O camisa 7 é o Luan O camisa 2 é o Fernando Silva O camisa 12 é o Jadilson O camisa número 8 é o Riquelme O camisa 10 é o Uchoa É o Felipe Uchoa O camisa 9 é o Carlos Antônio O camisa 5 é o Tiago E o camisa número 11 é o Jadilson Silva Aí a escalação aí do time do Constrular Constrular E já já vem a escalação do Paraíba pra você Já enquadra aí os dois times Alô dona senhora Oliver Céu lá pro tempo Vamos lá Então você ligado com a gente E nós ligado em você Aqui diretamente da quadra de esporte O Irã Souza No Futebol da Alegria Começa o jogo Bola já rolando pra você Bola já ficando ali com a Constrular Quem bate nela é o Felipe Uchoa Ele botou na frente a bola Jogou ali Ele tentava a conexão com o Jadilson A bola saiu Ficou com o Elielto Esse já repõe jogo Tocou nela de cabeça o Felipe Botou pra fora Mais um lateral Lateral bola ser cobrado Aqui para o Arvazém Paraíba Reversão aqui Tá dizendo que é do Felipe Uchoa Que é a bola Ok Vamos ver Saber de quem é Vamos saber aqui Agora sim Agora vai bater A bola já batida aqui Pelo Arvazém Paraíba O Arvazém Paraíba Que tá de camisa amarela Com traços pretos E a Constrular Tá toda de preto Jogando na noite de hoje Aqui Na Copa de Futebol Quero só lembrar Que o Paraíba Vem aí de vitórias Espetacular E vamos ver Como é que vai se portar hoje Aqui com O time da Constrular Já chegou ali A Constrular em velocidade Quase que marca O gol Quem bateu nela ali Foi o jogador número 8 O Riquelme A bola já vai ficar ali Novamente Aqui no canto Para a cobrança De mais um tiro de canto Para a cobrança aí O time da Constrular A bola vai ser jogada na área Chegou ali Batendo o Riquelme A bola sobrou com o Shoa Brigou por ali Vai bater Bater Explode no goleiro E a bola sobra novamente Aí com o time do Armazém Paraíba Com o Armazém Paraíba Que vai descendo Vai bater direto ali A bola Explodiu no goleiro Ele que botou pra fora A bola Ali É do time do Armazém Paraíba Você ligado Chegou ali Alto batendo A bola ficou ainda Com o time Aí do Do Constrular Da Batera Bona 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 Constrular E calma Camisa 8 Era um decorrido Pela minha marcação Um minuto Agora Tá lá O Constrular tem um E o time do Paraíba tem zero. Seguiu o Zogaturo. Vamos lá, garoto. Construar e o Paraíba já fizeram outros jogos aqui. E são duas equipes muito boas. Então, nós vamos aguardar o torcedor e os amigos que estão conosco na CN Web. É aguardar que tenhamos uma partida de futsal muito boa aqui na quadra do Irã Sousa. E isso é o que nós já estamos tendo para anúncio. Vai lá, Roberto. Muito bem. Queria só me ver aqui esse nome no 33 ali, garoto. 33. Aqui. O 33 do Amazém Paraíba. O Furtado. É o Furtado. Tá certo. Vamos lá. Vai descendo aqui o time aí da Construar que vai chegando ali na frente. De qualquer maneira, o Riquelme, a bola acabou saindo. Aí para a cobrança, tá o Luan. Ele já botou, curtiu ali a maricota, botou na frente ali. É o Jardim Sobreguendo ali. A bola acabou saindo. É mais um lateral. Lateral bola. Aí para a Construar. Para a cobrança, tá o Riquelme. Vai ser autorizado. Autorizou. Epa, falhou ali o Jair. O Jair, o som. A bola ficou atrás. Sobrou ali com o Felipe Ushua. Esse botou no chão. Passou ali a divisória. Bateu direto ali. Agora quase que ninguém. Pena o Elielto. Mas a bola quase que entra. Quase que acontece o segundo gol. Vamos lá. E a Construar vai descendo. Quem bate nela por ali. Bota a bola no chão. É o Luan. Botou ali. Virou o jogo aqui para o Jardim Sobreguendo. A bola acabou saindo lá pela lateral. Lateral bola. Lateral bola aí que pertence ao time da Construar. Para a cobrança, tá o Luan. Ele botou ali. Tocou o curtinho ali para o Jardim Sobreguendo. Botou no chão. Retoma aí o time do Paraíba. Vai descendo pelo lado esquerdo aqui. Novamente a briga é bonita. Chegou o curtado. A bola ficou melhor. Aí para o time da Construar. Quem está com ela é o Felipe Soa. Ele vem da cena em velocidade. Vai bater. Segura ali. O Elielto. O Elielto hoje tem que trabalhar. E aí, Chiquinho. Tem que trabalhar e muito. Porque os dois times também estão apresentando um jogo muito rápido. Todo mundo tem que estar atento. E o goleiro tem que estar mais atento ainda. Muito bem. Muito bem. Bola girando. Bola rodando para você. Aqui na Copa de Esporte. O Elielto Souza. O Elielto Souza na Copa de Puteçal. Você ligado com a gente. A gente ligado com você. Ok. Vamos lá. Bola girando aqui. A bola foi tocada aqui na frente. A bola ficou com o André. Esse já virou o jogo. Deixou ali para o Lucas. O Lucas para o furtado. Esse voltou novamente para o Lucas. Ele ajeitou a Maricota. Puxou para a direita. Bateu. Explodiu esse bando Jardensson. Chegou o Lucas brigando ainda. A bola foi tirada de qualquer maneira. Ficou com o Elielto. Tocou nela. E ela saiu. É tiro de canto. Tiro de canto para a cobrança. Está chegando por ali. O jacolador Luan no Maricete já cobrou. O juiz mandou voltar novamente. Voltou. Mandou voltar. O furtado estava muito na frente. Agora vai para a cobrança o Jardensson. Ele vai para a cobrança aí do tiro de canto. Foi autorizado. Bateu. Travessou toda a lua. Quatro. A bola ficou do outro lado. É lateral. Lateral aí para o Arvazen Paraíba. Lá do lado direito. Para a cobrança. Está chegando por ali. O número sete. Esse aí é o André. Ele já cobrou. Voltou para o Elielto. Voltou na frente ali. A bola foi tocada. Mas a bola ficou com o goleirão. Aí do time da Costrula. Que já rolou para o Felipe. Esse botou no chão. Aça saricou. Ajetou. Tomou ali a Maricota. Bola sobrou. Novamente com o goleirão aí do time da Costrula. Voltou para o Jardensson. O Jardensson para o goleiro. É o Malo. O Malo tocou na frente ali. A bola saiu. Lá pela lateral. Mas é infração. Ele voltou a bola para o goleiro ali. E o juiz marcou. Ok. Uma infração ali. E vai ser perigosa. Está chegando por ali o Furtado. Está chegando por ali também. O jogador aí do time do Arvazen Paraíba. Não deu para localizar. Ele tinha a camisa dele ali. O 16, se não me engano. É que está por ali. Para querendo. É ele mesmo. Vai ser autorizado. É o Furtado que está por ali. E o Lucas. Não é o 24, aquele ali. É o Dadá. Muito bem. Vamos lá. Foi autorizado. Rolou ali. Furtado para o Dadá. Dadá para o... Furtado bateu forte. A bola saiu pela linha do fundo. Olha aí, galera. Que você curte a Copa de Futebol. Entre empresa. Direto aqui da quadra de esporte William Souza. Numa organização da CEMEL. Secretaria de Esporte e Lazer. E a organização é da Prefeitura Municipal de Coelho Neto. Amor ao trabalho. Ela vai descendo novamente. A Constrola ia descendo. Chegou brigando por ali. Retoma a Maricorda para o Paraíba. Chegou de qualquer maneira. Levou a cidade. Saiu com bola e tudo. E a bola foi recuperada aí pela Constrola. Foi tocada ali para o Felipe Uchoa. Esse está tendo a cobertura ali do Furtado. Ainda está com o Felipe. Pisou na bola. Tem o Furtado por a frente. Conseguiu passar. Lá vem descendo. Jogou na frente. Corta o Furtado. Recupera. Entregou para o Lucas. Esse botou para a perna esquerda. Ajeitou. Sassaricou. Virou o jogo lá para a direita. Retoma novamente no Jula. Furtado briga. Esse é valente. Lá vem novamente a Constrola ali. Retoma aí o Alasém Paraíba que está em cima ali. Querendo o gol de empate. E bateu ali o Dada. Ela saiu para fora. Com perigo, hein, Chiquinho? Roberto, está muito bom porque está movimentado, mas está aparecendo. Eu vou repetir aquele samba do Crioulo 2. Eles estão jogando, se movimentando muito, mas eles não estão fazendo aquele passo, aquela saída de bola, produzindo uma coisa com qualidade. Eles estão jogando de qualquer forma. Mas isso já é muito, porque mostra que eles estão dedicados. Daqui a pouco eles se acabam, se acabam e começam a fazer esse espaço e chegar nos gols, que é a coisa mais importante do jogo. Por enquanto, é só você dar randa sem poder nem respirar, mas não está se vendo a produção daquilo que eles estão fazendo. E é o gol. Muito bem, vai descendo aqui o Dada com o balão do Armazinho Paraíba. Bateu direto ali, de perna esquerda e saiu. Estamos trabalhando em nome de Branco do Gás. R.A. R.A. Águas. E Tec Fibra Telecom. Trabalhamos em nome de Lócia Miriam Manda. Lava Jato especializado. E ponto da pesca. Lá vai descendo novamente o Constrular. Quem bate nela ali é o jogador que é o Jarderson. Virou lá para o Felipe. Show lá para o lado esquerdo. Ainda Felipe conduz a Maricota. Ele chegou na frente. Matou no peito aqui o Lucas. Botou o Líber paraíba. Vai marcar. Chegou o goleiro. O Marlon segura. Já virou para o Felipe. Felipe virou lá para a esquerda. Ele tocou ali. Bola foi lançada. Chegou aqui. O Elielto segurou. Já botou o balão do jogo. Novamente subiu aqui para o Jarderson. O Jarderson tocou aqui. Voltou. Voltou para ele novamente. Vireu o jogo para a esquerda. Vai bater. Bater. Explodiu. Ali em cima do jogador do Armazém Paraíba. O número 7 é o André. A bola saiu. É tiro de canto. Aí a favor aí do Constrular. Já bateu. A bola foi tocada rapidamente ali para o Luan. E brigou ali o Luan. Chegando brigando. É forte. A bola sobrou com o Paraíba. Comfutado. Bateu de pé na direita. Mas ela saiu. Saiu. Pelo ali de fundo. A coisa não está tão fácil hoje aqui para o Paraíba não, né Chiquinho? Está não. Agora, também, para controlar depois do gol, eles já fizeram um azar. Deveriam botar essa bola no chão e fazer esse passe mais aproximado. Você pode ver que você está narrando, mas narrando sem estar narrando o gol. E isso significa dizer que tem um volume de jogo muito grande, ou não sei se de um volume de jogo, ou de cansaço, ou de correria, mas nada muito bonito, muito certo, muito bem feito. Passe certo. Saída pela direita, pela esquerda. Saída do meio de campo, verticalizando essa jogada. Não tem absolutamente nada disso. Pode ser. E agora, tomando aquela água milagrosa que você fala, conversando com os técnicos ali, com a comissão técnica, com os próprios amigos, eles voltem para corrigir aquilo que eles estão fazendo. Essa correria que é muito mais para uma corrida do que para uma partida de futsal. A partida de futsal, tem que ter um jogador que faz aquele passe muito próximo e que dribla muito bem. E quando ele dribla, ele faz esse passe já no pé do outro companheiro. do jeito que está, é chutão para lá, chutão para cá, é correria e nada de um futsal muito bonito. Não sei se está agradando a torcida. A mim, não. Roberto Lima. Muito bem, muito bem. Bola já jogou novamente ali. Bate o entran dela e a bola saiu. Saiu pelo ali de fundo. Olha aí, você de Afonso Cunha. Você de Coelho Neto. Quer viajar para Afonso Cunha? Tem a van do Jardes só. Sai da rodoviária todos os dias. 11h30 da manhã e para você de Afonso Cunha que vem para Coelho Neto e outras regiões. O avan sai às 7h da manhã de Afonso Cunha. Trazendo você com tranquilidade e segurança. Bando Jardes só. Viaja também para todo o Maranhão e todos os estados. Lá vai descendo a mazinha para a Iba. Bola for lançada para o Dada. Chegou o Marlon. E cortou. O Marlon já botou já. Já falou com o Jardes só. O juiz já pegou ali. Não, é porque o jogador da Dada está caído lá na área, ali do time da Constrular. Ele na jogada sentiu ali e o juiz parou a jogada. Vai começar de novo. Então, para você que se liga com a gente, aquele abraço. Muito obrigado pela tua companhia. Você de todo o Brasil. Se liga, aqui a CN, a Rádio Web de Coelho Neto, trazendo para você o melhor do futsal. E aqui a bola não para. Quem bate nele é o Jardes só. Ele botou ali no meio. Cutucou lá para o lado esquerdo. Novamente ficou. Brigou. Retoma o Paraíba confortado. Esse virou o jogo. É o André que chegou brigando. Chegou batendo nela ali de qualquer maneira. O Jardes só botou para fora. É tiro de canto. Tiro de canto aí. O André para a cobrança. Ele botou atrás aqui para o Elielto. Tocou no meio para o Dadá. Ajeitou. Virou aqui para o André. Fochou ali. A bola explodiu em cima. Ali no jogador. Dadá. Construir. A bola está com o Paraíba. O Furtado tentou pegar ali, mas ela saiu. Saiu lá pela lateral. Lateral bola. Quem está com ela é o Jardes só. Botou na frente aqui a Maricota. Rapidamente bateu. A bola explodiu. E saiu. Quem bateu nela ali é o sangue novo. O Thiago que entrou no jogo. O Chiquinho. Pode ser que o Thiago. Abre. Vai descendo brigando ali o Felipe. A bola ficou com o André. O André para o Dadá. Botou aqui. Fez o toaste em cima do Thiago. Botou para o Furtado. Ajetou. Passou por um. Vai bater. Tocou no meio ali. Recupera. Construir. Quem bate nela é o Jardes só. Botou ali. A bola tocou no Furtado. Saiu. É lateral. Para a cobrança está o Felipe Uchoa. Vai cobrar ali o lateral. Lá para o lado esquerdo. Olha o Felipe Uchoa para a cobrança. Foi autorizado. Jogou na frente. Foi direto para o Lielto. Já põe aqui rapidamente para o Dadá. Este já rolou a bola. Pochou aqui para a direita. Entregou para o Furtado. É gol. Gol. De letra. Ele. André. Camisa número 7. Era um decorrido pela minha marcação. 14. 14 minutos do primeiro tempo. E o placasão gira. Agora tudo igual. Armazém Paraíba tem um. Um. Constrular também tem um. Você viu como o gol foi feito. A bola trabalhada. O passe. A bola de pé em pé. O passe correto. E você disse que entrou alguém. E eu digo que se entrar alguém. Só se for para corrigir. Essa jogada. Esse passe. Porque se for para jogar do mesmo jeito. É trocar 6 por meia dúzia. Mas o time do Paraíba. Já está começando a jogar essa bola no chão. Fazendo esse passe. Ajustado. Aquele passe certo. Aquele passe para frente. E para pegar o seu companheiro. Sem que o passe seja nem adiantado. E nem atrasado. Por enquanto. Estava só aquela correria. E nada. De jogadas bonitas. De passos certos. E nem de gol. Mas agora. Eles já começam a assentar. Baixar a adrenalina. E a coisa parece que vai melhorar. Está tudo igual. Está tudo igual para você aqui. A Mazeem Paraíba tem o Riquelme. Aliás o André. Camisa 7. E o Costrula tem também um com o Riquelme. Tudo no primeiro tempo. E aqui a bola não para. Rolando aqui com o Elialto. O goleirão. Botou na frente ali. Estoura ali a bola. A bola vai chegar aqui na frente. O Elialto acompanha. Saiu. O Thiago aqui dava o combate por ali. A bola é do Avazen Paraíba. Para a cobrança do Elialto. Ele botou na frente. E entregou para o André. O André voltou para o Lucas. Esse puxou. Aqui. Ajeitou. Sassaricou. Botou na frente ali. Mas a bola foi direto para o Marlon. O Marlon já repõe o jogo. Quem está com ele é o Felipe. Ele fez o corte no meio ali. Ainda está com ele. Ajeitou. Retoma de qualquer maneira ali o Paraíba. Mais uma vez. Quem bateu foi o Neném. Camisa 8. Essa entrou agora também. Vamos lá. Para a cobrança do lateral. O Felipe botou na frente ali direto. Mal. Jogou mal. E ela saiu. Lá pela lateral. É bola. Bola do Avazen Paraíba. Ele já cobrou o Lucas. Cobrou para o Elialto. Ajeitou. Levantou a bola. Vai lá. Quem é que sobe? Subiu ali de qualquer maneira. O Jardens sobrou com o Paraíba de novo. Bateu. Lucas. Mas ela saiu. E o Marlon acompanhou a saída dela. Com tranquilidade. Daí. Você se liga. Aqui. Copa de Futeçal de Empresas. Aqui direto da quadra de esporte. O Irã Sousa. Coelho Neto Maranhão. Aqui. É a CN Web Radio. A mais ouvida. Mais acessada. Mais querida. Da região dos cocais. E aqui a bala não para rolando aqui com a Costrula. Quem bate é o Felipe. Chegou ali. Perdeu. O Dadá vai bater. O Marlon. Um botou para fora. O Felipe brincou demais. E perdeu a bola aqui. Chegou. É, Alberto. O Armazém Paraíba. Ele já começa a produzir mais futsal. E até um futsal com qualidade. Do que aquele início da Construla. Então está na hora. Das duas equipes começarem a fazer um futebol. Um futsal. É, bonito aqui para nós. E também que seja produtivo para eles. Para eles que eu estou dizendo. Para as duas equipes. Porque eu estou vendo, Roberto. E amigo. Que eles vão se cansar. Eles estão correndo demais. Eles estão indo para um lado, para o outro. Fazendo defesa. Mas, não estão fazendo os gols. E a outra coisa. Eles estão correndo mais do que a bola. Como eles sabem que a quadra, ela tem uma dimensão pequena. E eles têm que fazer com que a bola corra. E eles se prazeram mais. Porque é um jogo de muito contato. Um jogo muito rápido. E eles precisam ter uma condição física para suportar o tempo inteiro. Muito bem. Vamos lá. A bola já em jogo novamente. Você se liga. Aqui na CN Web Rádio. Vamos lá. A bola vai rolando aqui com o time do Armazém Paraíba. André. Quem bate nela. Vai bater. Ajeitou. Puxou aqui para o canto. O Sassaricó ainda está com o André. Está com a bola. Puxou ali para ali. De fundo. Saiu com a bola e tudo. Você se liga aqui na melhor. O Web. A CN Web Rádio. Ajeitou ali. E na trave. Essa bola do Datá foi venenosa. Bateu na trave. O Marlon já tinha sido vendido. E é o lateral. Aí para o time da Consular. Para a cobrança está chegando ali. O Felipe Ushua. O camisa número 10. Foi autorizado. Ele botou. Rolou o costinho ali para o Thiago. Perdeu ali. É o parê. Vai dar. Descendo na trave. Na trave mais uma vez. A bola bateu e não entrou. O Marlon já tinha ficado para trás. Olha. O Paraíba foi duas vezes. Meteu bola na trave, Chiquinho. Roberto. Tem dois aspectos aí. O primeiro é que o Paraíba realmente está saindo muito rápido para a jogada. E o segundo é que essa defesa da Consular, ela não está fazendo a coisa como deveria. Por isso o Paraíba está crescendo. Lá vai descendo aqui o Consular com o Felipe. O Felipe botou para o Thiago. Bateu na trave também. O jogo está bom demais. Lá vai o André dançando ali. Puxou para a esquerda. Bateu ali. Esplodiu no Jarderson. A bola foi recuperada pelo Lucas do Armas em Paraíba. Chegou batendo o Felipe. Chegou batendo as pernas do Lucas. E a bola saiu. Olha aí. É o putiçal de empresa aqui direto da quadra de esporte. Eu sou o Irã Souza. Lá vai o Riquelme com ela pela Consular. Brigando o André. Brigando o Riquelme. Virar para o Riquelme. Ajeitou. Passou pelo Dadá. Foi derrubado. É falta. É falta. É falta. E vai levar Catão. O Dadá levou Catão Marielo, Chiquinho. O Bateu não tem nada aqui. Ele viu que ele fez a jogada. Então ele sai dali para evitar tomar um cartão amarelo. Depois toma um cartão vermelho e prejudica a sua equipe. Ele tem consciência que ele fez a falta. O que mais me aborrece é isso. Muito bem. Vamos lá. O Felipe puxou para a cobrança da falta. E para constrolar o placar está lá. Marcando 1x1 até agora. Bola foi autorizada. Bateu o Felipe. E a bola saiu. Saiu o Pedro ali do fundo sem nenhum problema para o Anielto. Que já pegou a bola. Já vai jogar na frente. Ele joga ali procurando o André de cabeça dela. Vai o Marlon. O Marlon voltou para fora com categoria de goleiro bom. Aqui na quadra de Esporte de Souza. É tiro de canto para a cobrança está ali o André. Ele vai cobrar. Botou na frente ali. Ajeitou. Chegou. Dadá batendo nela. E ela saiu. O jogo é um jogo equilibradíssimo. É um jogo também de muita marcação. Eles chegam. Eles que eu estou dizendo. O jogador ele chega. Para fazer a marcação do adversário muito perto. Muito colado. Quando o cara vai chutar. Ele já está ali para fazer a defesa e para marcar aquela jogada e não deixar sair o gol. Muito bem. Muito ajustado. Falta ali para ser cobrada com o goleirão Alielto. Que é o quinto homem do Paraíba. Pautorizada. Bateu de pé na canhota. Tocou ali no Felipe. A bola vai saindo. É lateral. Para a cobrança do André. Ele já cobrou. O Lucas bateu. O gol do Amazém Paraíba. O Lucas. Camisa 16. Era um decorrido no tempo corrido. 22 minutos. E o Tocasão Zira. O Amazém Paraíba termina o primeiro tempo com dois. Um. Constrular um. Chiquinho. E nós vimos aqui o torcedor que está aqui. Você que está conosco. Na CNWeb. Que houve ali. A narração do Roberto Lima. Que ele sequer respirava. Ele fazia a narração em meio fôlego. Porque ele não tinha tempo de respirar. E não. Não saia o gol. Eles estavam correndo muito mais do que a bola. Produzindo. Um futsal. Sem qualidade. Depois que o Roberto falou comigo. E eu disse para o Roberto. E para os amigos. Na hora que eles baixarem mais a adrenalina. Botaram essa bola no chão. Eles vão fazer. É gol. Porque uma das coisas. Era verdadeira. E tem que ser dita. Eles estavam marcando bem. Mas faltava sair com essa bola. Dominada. Em velocidade. Não. Com aquela pressa. Em velocidade. Para chegar ao gol. Já agora. Já agora. Quase no fimzinho. No primeiro tempo. O Armazém Paraíba. Começou a apresentar. Isso que eu estou dizendo. E eu dizia para o Roberto. O Armazém Paraíba. Já começa. A. Fazer. A jogada. Do futsal. Botar essa bola no chão. Fazer esse espaço. Saírem com ela. Dominada. Pela direita. E pela esquerda. Para que possam chegar. Ao gol. E num cochilo. Da defesa. Da zaga. Do time da Constrolar. O Armazém Paraíba. Faz o segundo gol. E vira. O jogo. Eu espero que agora. No segundo tempo. O Roberto. A gente tenha de novo. Um jogo. Com a mesma dedicação. Com a mesma marcação. Mas que a gente tenha um futebol. De mais qualidade. Ô Roberto. Ok. Aí com os comentários. De seguindo a Mariazinha. Para esse primeiro tempo. De Armazém Paraíba 2. O Constrolar 1. Gol do Paraíba. Foi marcado. Pelo Lucas. Camisa 16. E pelo André. Camisa 7. O gol aí. Do Constrolar. Foi marcado. Pelo Riquelme. Camisa 8. Tudo no primeiro tempo. E já já. Temos mais 20 minutos. Para o segundo tempo. Promete muito. Os dois times. Jogaram aí. Barbaridade. Nesse primeiro tempo. E agora. Nós vamos aí. Com a Lielton. Vieira. Ele que vai trazer. Um alusão aí. Para a galera. Que está curtindo a gente. Alô Lielton. Ok. Meu amigo Roberto Lima. Aqui é o Wilson Vieira. Legal. Manda aqui um abraço especial. Para a galera que está aí. Conectado aqui. Pela Coelho Neto Web. Aqui do Facebook. A Irene Bastos. Está aqui. Comentando aqui. Muito lindo. Muito lindo aqui. A transmissão da gente aqui. Também. O nosso amigo Marcos. Brian. Aqui também. Conectado. Da nossa Coelho Neto Web. Rádio Beuri. A Sebastiana Alves. O Silas Souza. Mandando um alô para toda a galera. Lá. Olha só. Manda um alô aí. Para o Silas Gravações. Na cidade de Muriti. Né? Está certo. Então. O nosso amigo Thiago Furtado. Aqui conectado com a gente. Nosso amigo Janaílson Souza. Muito beleza. Beleza. Com você meu amigo Roberto. Beleza. Então. Olha. Tu vai chegar em casa hoje. Com o nome trocado. Viu? Toda hora eu troco o nome do Wilson Vieira. Pelo Elielto. O Elielto hoje está. É o goleiro do Armazém Paraíba. Né? Hoje ele não está aqui. Fazendo as gravações. Botando a imagem. Cuidando das imagens. Porque está ele no gol do Armazém Paraíba. O Elielto. Eu toda hora eu chamo o Wilson de Elielto. Acostumado, né? Com ele aqui. É a idade. É a idade. Bora simbora. Bora simbora. Vamos simbora. Hoje quem está nas imagens é a senhora Oliver. Fazendo as imagens para você aqui nesse segundo jogo. Muito bem galera. Para você que se liga com a gente. Muito obrigado pela companhia. Você ligado conosco em qualquer lugar desse Brasilzão. Aquele abraço. Trabalho do ponto da pesca. Farmácia Menor Preço. Blog do Euclides. Sintaspe. Loja de um tudo. Faculdade Fael. Portal CN Bambu. E ainda. Baixinho da Paraty. E lojão Fortaleza E10. Também trabalhamos com apoio especial da Globo Brindes. Em Coluneto. Avenida Santana. Avenida Santana. Temos para você sacolas personalizadas de todos os tamanhos e cores. Trabalhamos também em nome de papelaria popular. A papelaria popular é a melhor da cidade de Coelho Neto, Roberto. E fica ali na praça do que vai ser lá na praça da igreja. Muito bem. Quase tudo pronto já para os 20 minutos. Sinai desse jogão de bola. Amazém Paraíba. E Constrular. Um jogão e tanto. Para começar, o Constrular foi lá com o Riquelme. Abriu o placar. Abriu o marcador. Fez 1 a 0. Depois o Paraíba voltou aí com garra total. E foi com o André e marcou. O André foi lá e marcou. O Paraíba empatou 1 a 1. E já chegando no finalzinho do jogo. Ali no primeiro tempo. O Lucas, camisa 16, entrou ali. Bateu e botou no fundo da rede. E assim está até agora. O Abazém Paraíba, que ainda não perdeu na competição. Vem ganhando todas. Está ganhando mais uma, Chiquinho. E tem um time que é muito dedicado. Que corre muito. Eu só gostaria que eles fizessem o seguinte. Que aparecesse um jogador que fosse diferenciado. Para aproveitar toda essa velocidade. Que eles produzem aqui no meio de campo. E jogassem a bola nele. Roberto. Atuiza o jogo. A bola já está em jogo. Quem está de posse é o Armazém Paraíba. Cortou ali de qualquer maneira. Ali o Jardens. A bola ficou com o Fernando. Entrou. O triplou. Foi derrubado. A falta. Falta no Fernando ali, Chiquinho. Uma falta ali que vai ser perigosa. Ali para o Armazém Paraíba. Porque dali o Filipe Usoa pega bem. O Fernando também. É uma falta que traz perigo. Aí para a área. Para o goleirão do Armazém Paraíba. Que é o Elielto. Vai ser autorizado. Para a cobrança. Está ali o Filipe Usoa. Camisa 10. É ele que vai bater. Ele vai bater de pé na direita. Vai ser autorizado. Autorizou. Azeitou. Bateu. Explode. Segura. Gol da Construla. Lua. Camisa número 7. Era um decorrido exatamente pela minha marcação. Olha aí, torcedor do meu Brasil. Um minutão. E o jogo já tem bate, Chiquinho. Agora foi uma falta de atenção. Lá vai descendo novamente. Alívio. Gol da Construla. Foi ele. Fernando. Camisa número 2. Era um decorrido pela minha marcação. Menos de 2 minutos. E o Placazão marca. O Construla tem 3. O Paraíba tem 2. O Chiquinho. O primeiro gol. Eu ia dizer a você que foi uma falta de atenção. Porque eles fizeram a barreira. Mas eles não tiveram o cuidado. Porque ficou um jogador do Construla. Solto lá na frente. A bola sobrou e ele botou pra dentro. E esse segundo gol foi lindo. Ele saiu em velocidade. E ele chutou no gol. A vai volta pelo Paraíba. Bateu ali pro André. Bateu ali. Corta o Felipe Uchoa. A bola saiu. É lateral. Lateral bola aí. Pra o time do Armazém Paraíba. Já bateu. Jogou na frente ali. A bola vai sobrar lá pelo lado esquerdo. Vai descendo aqui o Paraíba. Vai descendo o Construla. Vai chegando aqui o Luan. A bola saiu. Saiu a lateral. Lateral bola. Aí para o time da Construla. Para a cabra de Santal Luan. Ele botou a bola. Virou o jogo lá pro Jarderson. Bateu a prensada. Sobrou com o Paraíba e com o Dadá. Puxou pra esquerda. Bateu. A bola saiu. Ali o Marlon paquerou a saída dela. Mas foi perigoso. O ataque do Paraíba na Chiquinho. A bola foi perigosa. Mas ele saiu. Sendo acompanhado pelo zagueiro. Aí fica mais difícil o chute. Lá vai descendo novamente o Fernando aqui. Chegou ali. Foi forte demais. Saiu. Lateral. Contado já bateu. Ele já botou na frente pro Lucas. Jogou aqui mais na frente mais um pouquinho. Quem batia nela por ali era o Nenê. A bola saiu. E é o goleiro a bola. Não. É lateral. O do Paraíba. Para a cabra de Santal. Nenê. Ele voltou um pouquinho atrás pro Alielto. Voltou pra perna esquerda. Bateu ali em cima do Fernando. Voltou pra ele. Alielto novamente. Tá com ele. Tá na boa. Virou aqui pro Lucas. Ajeitou pra direita. Bateu. Explodiu no Felipe. Saiu a lateral. Lateral. Bola ali pro Paraíba. Para a cabra de Santal. Lucas. Ele botou na frente. Bateu no Felipe de novo. Acabou saindo mais uma vez aqui. É lateral. Lateral do Paraíba. O juiz tá dizendo que vai na frente ali. Para a cabra de Santal. Lucas. Ele já cobrou. Botou pro Furtado. Ajeitou. Brigou ali. Ficou com o Felipe. Ajeitou a Maricota. Pisou na bola. O Furtado tá chegando ali. Ainda tá com o Felipe. Ele tá lá no além de fundo. Chegou o Furtado tocando nela. A bola saiu. Saiu e é da Constrular. Para a cabra de Santal o Felipe. Jogou na frente. Maricota matou no peito. Aí o Fernando botou no chão. Corta mais uma vez. Ali o jogador. Dadai botou pra fora. Mais uma vez o Felipe vai jogar a bola na frente. Foi autorizado. Bateu. Recupera o Paraíba com o Lucas. Jogou na frente. Recupera novamente a Constrular. É o Felipe que tá com ela. Virou o jogo. Ali pro Fernando. Mas a bola foi forte demais. E saiu. Mas o jogo tá eletrizante, Chiquinho. O jogo tá, como se diz lá e cá. Muito rápido. Novamente. Tão produzindo muita velocidade. Espero que eles corrijam só o passo. Que aí nós vamos ter muito gol. Lá vai novamente o Paraíba com o Nenê. Virou o jogo lá pra direita. Ali pra esquerda. Eu ia dizendo. Era o Dadai que tava com ela. Bateu ali. Chegou explodindo. Ali no... É lateral. Lateral bola. Para a cobrança. Tá chegando lá o Furtado para a cobrança. O Portado vai cobrar. O Dadai bateu ali em cima do próprio jogador ali do Paraíba que foi o Lucas. E o juiz pegou ali um toque. Porque o Lucas pegou a bola com a mão. É toque ali. E a favor da Constrular. Olha a cobrança. Tá por ali o Felipe. Ele vai botar a bola no chão. Do lado tá o Jardeson. Ele pode jogar na frente. Tem o Fernando na frente. Tem também o jogador ali número 7. Que é o Luan. A bola foi tocada para o Jardeson. Recupera aqui o Paraíba com o Lucas. Botou no meio ali para o Nenê. Nenê. Tô ali. Retoma aí o Constrular com o Felipe. Vai saindo aqui para o lateral. Saiu com bola. E tudo é lateral. Lateral bola. Aí para a Constrular. Para a cobrança. Tá o Dadá. Ele ligou aqui rapidamente ali com o Lucas. O Lucas para o Furtado. Puxou para a direita. Bateu. Explodiu do Luan. A bola vai sair. Não saiu. Ainda brigou por ali. Agora sim. Saiu. Muito bem. Furtado para a cobrança do lateral. Ele voltou para o Elielto. Botou no chão. Entregou para o Furtado. Esse pisou na bola. Ajeitou. Levantou a cabeça. Jogou no meio para o Dadá. Vai puxar para a perna e queza. Bateu. O Malu. Já tem meio. Agora voltou para o Lucas. Ainda vai bater. Voltou para o Furtado. Ajeitou. Tocou nela. Luan. Voltou para fora. O jogo está lá em casa. Está muito bom. O jogo está bom. O jogo está de muita marcação. Agora. Aquele jogo que você não pegou. Porque os times estão marcando demais. Quando o jogador que está no ataque sai com a bola. Já tem o pé ali marcando. E ele não chuta livre. Você se liga aqui na CN Web Rádio. De Colioneto Maranhão para todo o Brasil. Aqui é a Copa de Futebol de Empresas. Numa realização da Prefeitura Municipal do Coelho Neto. Organização Sem Mel. Secretaria do Esporte e Lazer. E a bola em jogo. A bola foi tocada ali. Ali para o jogador do Paraíba. A bola vai ficar ali para o Constrolar. Para a cabrança do lateral. Está o Luan. O Luan vai botar a bola no chão. Ele já voltou. Aqui a bola. Já é para o outro lado de cá. Que é o lateral. É do lado de cá. Para a cabrança está o Felipe. Ele vai botar a bola no chão. Ele tocou na frente. Ele tentava com o Fernando. O Nenê chegou. Recuperou. Entregou para o Lucas. Brigou. Chegou brigando por ali. Rasgando ali o Luan. Ali da Constrolar. Ligou para o Lucas. Ajeitou. Virou para o meio. Lá para o lado esquerdo ali. Com o jogador que é o furtado. Bateu. Mas ela saiu. O Marlon está pegando todas ali. Quando não pega ele vai certinho. E ele está chutando sem marcação. O time da Constrolar tem que ter a atenção para marcar ele. Porque se deixar ele sozinho ele vai fazer gol. Muito bem. Novamente a bola foi lançada aqui na frente para o Dadalho. Deu ali um toque nela. Subiu demais. Saiu. É mais um lateral. Um lateral aí para a Constrolar. Para a cobrança está o Felipe. O capitão. E o juiz está dizendo que é mais aqui. É mais aqui. Aí o Felipe vai ser autorizado para bater. Bateu para o Jarderson. Ajeitou. Tocou ali na frente. Recupera o Paraíba com o Dadá. Virou para o furtado. Ajeitou. Tentou passar ali. Pelo Luan. Foi derrubado. Pegou a falta, Chiquinho. Pegou a falta. Ele chegou com muita força. Foi fazer a jogada para tirar a bola. Mas pegou o adversário. É falta. Muito bem. Falta para a cobrança. Está aqui o André. O André, aliás, é o Dadá. Camisa número 24. Agora sim. Acertando em cheio. Vai ser autorizado. Batou de pé na canhota ali. Explodiu o Lino Luan. Saiu. Mais um lateral bola. Agora para o Paraíba novamente. Quem vai cutucar nela aqui é o Lucas. Ele voltou na frente ali. Voltou para o Elielto. Tocou novamente para o Dadá. O Dadá para o furtado. Rolou ali para a esquerda. Bateu. Gol. Pelo do Armazém Paraíba. Foi ele. Neném. Camisa número 8. Era um decorrido 8 minutos. Terceiro e segundo tempo. Tudo igual. O Flacazão tira. O Armazém Paraíba agora tem 3. O Constrular também tem 3, Chiquinho. Ah, vai novamente ali. Gol. Gol. Pelo do Armazém Paraíba. Foi ele, Dadá. Camisa número 24. Era um decorrido 9 minutos. E o Paraíba chega a 2 gols rapidinho. E vira, vira, Chiquinho. Ele vira, porque também ele muda o seu jeito de jogar. Continua com rapidez. Continua saindo muito rápido, mas com essa bola agora no chão, com passe feito. Na primeira, ele pegou um dos seus jogadores. É lá, quase no gol. E na segunda, ele saiu muito rapidamente e chutou em gol. 3 gols, muito rápido. Muito bem. Lá vai descendo a Constrular ali. Bateu ali. A bola passou aqui raspando aqui o nosso equipamento. Mas a bola saiu. Vamos lá. É lateral. Lateral ali para o Armazém Paraíba. Para a cobrança central número 7. Esse aí do Armazém Paraíba. Ele é bom de bola. É o jogador que é o André. Ele bateu ali na frente ali o Dadá mais uma vez. A bola foi tocada pelo Marlon. Saiu lá pelo além de fundo. O Nenê vai cobrar. Ele voltou aqui para o Elielto. Ele tentou pegar a bola. Não pegou. A bola sobrou aqui para o time da Constrular. Brigando por aqui. Estava o jogador que é o Luan. Mas a bola acabou saindo. Lateral. Já cobrou. Trocou com o Felipe. Rapidamente a Maricota. O Felipe passou para a linha de visória. Puxou para a direita. Bateu ali. Explodiu. Ali em cima do Nenê. A bola já foi tocada novamente ali pela Constrular. Que vai descendo com ela o Luan. Ele puxou para o meio. Foi derrubado ali. Falta. Volta em cima do Luan. Ô Siquinho. Roberto. Ele foi muito esperto. Quando ele viu que tinha dois adversários. Ele disse. Eu prendo a bola e saio para a jogada. Eles vão fazer a pauta. Não deu outra. Jogador. Ele tem que ser inteligente. Não tem que ter só massa muscular. Tem que ter também massa cinzenta. Vamos lá. Falta para o Felipe Govalho. Combrou o costinho ali. A bola foi tocada. Ali pelo Dada. Vai sair. Lateral. Lateral já cobrado. Chegou o Jardens. Chegou brigando ali também o André. A bola saiu mais uma vez. Mais um lateral. O André já voltou ali para o Elielto. O Paraíba que virou o jogo. Vai vencendo agora pelo placar de quatro a três. A bola foi tocada ali pelo goleirão Marlon. Acabou saindo mais uma vez ali. Tiro de canto. Tiro de canto para o Paraíba. Olha aí. A bola foi lançada. Foi tocada. Chegou ali brigando o Dada. Chegou brigando o Lucas. A bola chegou ali. Foi tocada ali pelo jogador que é o Riquelme. Ele já botou na frente. Entregou para o Luan. Juiz já parou de novo. Já mandou ali voltar. Novamente o Luan vai cobrar aqui o lateral. Já cobrou aqui para o Felipe. Ajeitou o Maricota. Botou no chão. Ainda Felipe com ela. Vai conduzindo. Vai ajeitando. Passou para o chão para a esquerda. Chegou o André. Não quis brincadeira. Botou para fora. É mais um lateral que pertence. Aí o time da Construla. Que vai perder no placar de quatro a três. Quatro a três. Felipe já cobrou. Ele tocou ali para o jogador que é o Jarderson. Esse pisou na bola. Tocou na frente. Entregou aqui para o Riquelme. Ajeitou. Não pegou. Saiu. É mais um lateral. Agora é lateral que pertence ao time do Paraíba. O Dada já tocou ali para o Alielto. Esse botou na frente. Ele tenta a localização ali. Não cortou porque o Felipe cortou. O Felipe jogou na frente ali. A Maricota acabou saindo. E aquele ali o Carlos acabou de entrar. Camisa nove. A bola ficou com o Paraíba com o Nenê. Esse botou no chão. Maricota puxou para a direita. Puxou para a esquerda. Se enrolou com a bola. Perdeu. A bola foi lançada aqui. Mas saiu. Saiu pelo lateral. Lateral bola. Aí do Alvazém para o Iba. Já foi cobrado. Lá pela esquerda. Tentava pegar o André. A bola escapou. E o Saiu retoma a Costular. Aí está o Riquelme com ela. Puxou. Gol. Gol. Da Costular. Foi ele. Riquelme. Camisa número oito. Era um decorrido. Treze minutos do segundo tempo. Agora está tudo igual. O Paraíba tem quatro. O Costular também tem quatro. Ô, Siquinho. Tem quatro. O outro tem quatro. E a dedicação das duas equipes é a mesma. Só que o time do Costular, apesar de ter pego dois gols rapidamente, tem uma saída melhor. Ah, vai descendo para acontecer o quinto. Chegou. Batela gol. Gol. Do Costular. Ele regala. Camisa número oito novamente. Agora o Placazão gira. O Placazão marca. A Costular virou de novo. Tem cinco. O Armazém Paraíba tem quatro. Era um decorrido. Quatorze minutos desse segundo tempo. Agora o Zocão está lá. O Placazão marcando. Costular cinco. Paraíba quatro, Siquinho. E a falta de atenção na jogada. Porque, abatece e amigo, esse tipo de jogo do futsal, você não pode dar espaço nenhum para o jogador adversário. Se você dá espaço para o adversário, você toma o gol. E foi o que aconteceu. Tomou dois gols e aí já está na frente a Contular. No Armazém Paraíba tem que ter cuidado com esses meninos do Contular. Que estão saindo muito rapidamente do meio da quadra para o Natal. Muito bem. Bola rolada aqui para o Alialto. Aqui bateu em cima do Nenê. Foi toque aqui do jogador que é o Riquelme. O Riquelme é que já marcou três gols. Ele vai... Ele está ali, mas a bola é do Armazém Paraíba. Está chegando aqui para a cobrança de mais uma pauta. O Dada, o camisa 24, pode bater direto. É perigo. Aí para o goleirão Galmarlo. Vai ser autorizado. Ele bate de perna canhota. Foi autorizado. Atenção, lá vai Dada. Bateu ali. Explodiu ali na barreira. A bola acabou saindo mais uma vez. Lateral para a cobrança. O Dada voltou aqui para o Alialto. Ele puxou ali lá para o lado esquerdo. Ajeitou quem bate por ali. Quem briga para o Nenê. Quem briga por ali também. É o Contular com o Riquelme. Esse foi o jogo para o Jarderson. Lá para a direita. Botou no chão. Puxou para a perna direita. Virou o jogo aqui. Retomou o Paraíba. É o André com ela. Bateu. Gol. Gol. Do Abazém, Paraíba. Foi ele. André. Camisa número 7. Era um decorrido pela minha marcação 16. Agora o placasão está lá. Falou o André. Bateu uma. Galo defende. O placasão está lá. Está tudo igual. O Paraíba tem 5. O Costular também tem 5. O Siquinho. Roberto. É... Eu fiz um comentário há pouco. Da falta de atenção. Tu viu como o jogador... Ele vai saindo com a bola, ele perde a bola e toma um gol. Então você tem que ter atenção o tempo todo, todo o tempo que durar o gol. Muito bem, vamos lá. A bola saiu lá. Quem bate ali é o time do Paraíba que vai tocar nele ao Nadal. Chegou na frente. A Maricota vai enrolando aqui o Paraíba que vai empatando pelo placar de 5x5 com a Constular. Aqui, em nome de farmácia, menoprenso, bloco do Euclides, Sintaspe, em nome do Bacino Paraty e Lojão Fortaleza 10. Não dá nem tempo de olhar aqui os comerciais. Porque o jogo está eletrizante. É lá e cá. Mais uma bola que saiu ali. É do Constular para a cobrança da O Felipe Uchoa. Ele vai tocar com o time ali. Ele tocou a Maricota para o Carlos. Já retoma o Paraíba novamente. Quem conduz ali é o Lucas. Ele botou no chão. Rogou na frente ali para o Dadá. Virou o jogo ali lá para a esquerda. É o Neném que está com ela. Ele tocou novamente ali para o Dadá. Chegou de pé na direita. Mas a bola foi tocada. Segurada pelo Marlon que já repõe o jogo. Eba! A bola vai procurar o locutor. O tremeiro é. Vamos lá. Aqui a bola não para. Aqui todo mundo joga. Até a imprensa também joga. A bola vem até nós. Bate na gente. E a gente está aí. A bola não para. O jogo está eletrizante. É o lateral para a cobrança da O Felipe. Ele já cobrou. Ele pegou para o Riquelme. Brincando ali o Paraíba com o André. Retomou a Maricota com o Dadá. Tentou bater. Bateu em cima do Riquelme. Chegou ali o Luan. Mas a bola já tinha saído. É lateral. Chiquinho. Que jogo, hein? O jogo é muito bom. Se esse jogador não faz essa cobertura. Ele tomaria o sexto gol. Ele teve sorte que quando o jogador do Armazém Paraíba se projeta. e vai fazer o chute, ele chega e faz a marcação. Tem que ter essa atenção para não tomar gol, Roberto. Aqui você custa a Copa de Putzal entre empresas, numa organização da CEMEL, Secretaria de Esporte e Lazer. E a organização é da CEMEL. A realização é da Prefeitura Municipal do Coelho Neto, o amor ao trabalho. E você está ligado aqui na CN Web Rádio. Trabalhamos no oferecimento de Branco do Gás, RA Água Mineral, Tec Fibra Telecom, Loja Miriam Moda, Lava Jato Especializado e Ponto da Pesca. Olha, se você quiser viajar de Afonso Cunha para Coelho Neto, de Coelho Neto para Afonso Cunha, viaje na Fã do Jardesson. Todos os dias, sete da manhã, saindo de Afonso Cunha para Coelho Neto. Onze e meia da manhã, de Coelho Neto para Afonso Cunha. É, aqui, direto ali da rodoviária, é só procurar Fã do Jardesson. E aqui a bola não para, rolando, a bola pertence ali, o time da Construla, quem vai dar para ela ali, é o Jardesson Camisa 11. Ele se preferia ter o Felipe do lado, ele botou na frente, a bola foi mal tocada, reversão. Agora está chegando ali o time, jogador do time do Armazém Paraíba, esse é o Marcos. Para a cobrança, aí do lateral, já cobrou, ele entregou aqui para o Wellington, o Wellington já botou aqui na frente para o Dadá. Ele botou no chão, virou o jogo, entregou no meio, quem conduz ali é o Lucas, pisou na bola, botou para o Dadá mais uma vez, puxou de esquerda, Batou ali a bola, retoma aí, com o jogador que é o Ricardo, e botou na frente ali, tentava o Luan. Recupera novamente o Balaíba, quem está com ele é o Lucas. Ele já rolou rapidamente aqui para o jogador que é o Lucas, esse botou no chão, botou o Maricota no chão, virou aqui para o André, botou a bola para correr, virou, entregou para o Lucas, ajeitou para a esquerda, vai bater, E a bola foi forte, e saiu com bola em tudo, Chiquinho. A bola correu mais do que ele, Alba. Eles estão mais apressados do que rápidos. A rapidez, a coisa apressa a outra. Muito bem, chegou o Marco ali, em cima do Riquelme, deu um chutão da bola, a bola saiu. A bola saiu, e o Riquelme continuou caído ali no meio da quadra. Você ligado aqui com a sua rádio CNWeb, aqui na Copa de Futebol, direto da quadra de esporte, o Irã Souza. Aqui a emoção é para você. Você que está ligado com a gente, em qualquer lugar desse Brasil, aqui no abraço. Muito obrigado pela companhia. Lateral pela cobrança, está ali o Felipe Uchoa, cobrou para ninguém. A bola vai sair, saiu, lá pela lateral, e foi perdido, terminou. Final de jogo! Final de jogo! E o empate foi 5 a 5! 5 para o Paraíba, 5 para a Construla. Foi nos conformes, Chiquinho? Foi, foi um jogo muito bom. Então, o resultado, o empate, mostra o que foram as duas equipes, aquilo que elas fizeram dentro da quadra. Muito dedicada, muito esforçada, com marcação muito próxima, muito aproximada do adversário, não deixando que os adversários chutassem. Assim mesmo, eles conseguiram fazer 5 gols. Parece que foi um jogo muito fácil, mas ele foi um jogo extremamente difícil, de muita marcação, mas que sempre aparecia uma falha. E nessas falhas, surgiram esses 5 gols. Para cada lado, 5, para o Armazém Paraíba, 5 gols para a Construla. Agora, só você, que estava na narração do Roberto Lima, e quem estava aqui, viu que foi um jogo difícil, de muita marcação, de muita dedicação, e que esse resultado, eu diria que é justo para o jogo que nós vimos. Esse foi um grande jogão de futsal entre duas equipes, que jogaram muito bem na noite de hoje. Que jogão! O Construla meteu 5, o Paraíba também meteu 5. Foi empate, tudo igual. É isso aí, galera. E a sua rádio CN Web vai ficando por aqui na noite de hoje. Esteve com a gente, ligado com a gente, Ligado aqui, na emoção do futsal. Você que esteve aí conosco, Trabalhou com a gente aqui, nas câmeras hoje. Trabalhamos com ele, Elton. Ele, goleirão do Paraíba, no primeiro jogo. Segundo jogo, senhora Aliver. E teve aí o apoio dele, MC Mamba. Ali, mandando alusão para a galera. E cuidando ali da mesa de som, Ele, o Wilson Vieira, que eu apelidei o tempo todo de Elton. Mas aí é o Wilson. E nos comentários, Ele, Chiquinho da Mariazinha. O Chiquinho da Mariazinha, quem comentou, bateu bola para você, na noite de hoje. E eu, Roberto Lima, fizemos aí um trabalho de narração. Galera, nós vamos nos pedindo na noite de hoje, aproveitando estar de volta, exatamente no sábado, se Deus quiser, a partir das 7h30 da noite, em mais uma rodada dupla. Para você, aquele abraço. E o nosso muito obrigado. E até lá, galera. E aí, ôi, ôi! Olha só, olha só. Olha só. E aí, olha só!